Boa tarde a todos. Bom dia, né? Boa tarde também não. Bom dia a todos. Queria, em nome da Unidade Central, agradecer a presença de todos aqueles que vieram para o nosso Diálogos de dezembro de 2014 e o último evento do PAP RH de 2014, o último evento presencial, porque logo mais começam as festas. Daí é Dingum Bell, Ano Novo, Champagne, para a gente começar um novo ciclo em 2015. Queria agradecer também à Secretaria da Cultura por ceder esse espaço aqui para a gente poder fazer a nossa conversa sobre coaching, mentoria e tutoria. Bom, para iniciar o nosso papo, eu queria primeiro dizer que o Diálogos, já faz dois anos que ele se iniciou, começou em julho de 2012 e com uma certa dificuldade inicial de manter uma periodicidade, conseguimos já estabelecer que a cada dois meses, esses nossos encontros aqui com gestores da administração pública, para a gente discutir um pouco alguns temas relacionados à gestão de pessoas, às vezes tão ignorados pelos gestores como uma atividade que é de sua competência, que é de sua alçada. Afinal de contas, o RH, ele cuida das políticas de recursos humanos, mas quem implanta, quem toca o dia a dia, quem ingere as pessoas de fato, são os gestores que estão à frente das equipes. Então, nada mais relevante do que ter, contar com vocês, são gestores aqui, para a gente bater um papo sobre as possibilidades na gestão de pessoas, também ouvi-los um pouco a respeito das dificuldades do dia a dia, dos anseios e das potencialidades de cada um, enquanto gestor, de tocar as suas equipes. Eu acho que o grande diferencial desse diálogo é de ser um espaço aberto, onde a gente pode discutir e falar francamente a respeito das questões que afetam o dia a dia dos gestores públicos. Afinal de contas, o pensamento, ele é construído e até a ação a partir do diálogo, de ações simbólicas que nós fazemos no dia a dia através do pensamento. É assim que nós construímos o que nós pensamos e o que nós pensamos acaba revirando e se transformando em uma ação prática, quando nós transformamos esse pensamento em comportamento. Bom, para ir direto ao assunto e ficar sem grandes introduções, eu gostaria de primeiro destacar que hoje nós vamos discutir um pouco alguns temas que são bastante na moda, vamos dizer assim, como coaching, mentoria, mas também vamos abordar no nosso papo um pouco o tema da tutoria, que especialmente muito me encanta e eu tenho interesse para discutir. E por que tudo isso é tão relevante? Porque são ações práticas que podem começar amanhã, com cada um de vocês, gestores. A responsabilidade está um pouco na mão de nós tentarmos tocar e fazer esses projetos acontecerem. E aqui eu vou apenas apontar quase que um desafio para nós, da gente começar a pensar em como a gente pode transformar o produto, o fruto desses encontros, em alguns produtos e ações para depois nós avaliarmos como que isso foi desenvolvido nos órgãos públicos da administração pública. Então, por exemplo, vamos supor que daqui saiam sugestões, ideias que sejam implantadas no próximo ano a respeito de tutoria. Seria muito importante para nós conhecermos esses projetos. Que vocês dessem esse retorno, até para a gente, dentro do possível, tentar auxiliar e conhecer como que o PAP RH está se transformando em ação dentro dos órgãos públicos da administração pública. E para o nosso papo de hoje, a gente vai contar com a presença de três convidados. O primeiro dele é o Marcos Aurélio de Araújo Ferreira. E ele é professor, doutorando pela FEA USP e mestre pela mesma universidade, onde ele tratou do tema práticas de orientação e desenvolvimento profissional. Ele é professor da Fundação Instituto de Administração e da Universidade Anhembi, Morumbi. Além disso, ele também é consultor e tem várias publicações e artigos sobre o assunto de coaching, mentoria e tutoria, desenvolvimento de carreiras. A gente também vai contar com a experiência da Devani Câmara Souza Brito, que é diretora de produção da Prodesp. Ela atua como consultora interna de recursos humanos e coach, com foco no desenvolvimento de liderança. Tem mais de 20 anos de experiência dentro da gestão pública. Ela é administradora e pedagoga, com formação em coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. E vamos contar também com a exposição de um caso prático do Fábio Neves Fernandes, que é da diretoria de produção da Prodesp. Perdão, a Devani é da mesma diretoria, ela não é a diretora, ela é da mesma diretoria. Ele é atual coordenador da divisão de segurança da informação da Prodesp. Tem mais de 20 anos de experiência em projetos de governo, sendo 15 anos em segurança da informação. Atualmente é gestor de segurança de informação da Prodesp, responsável pelo CSIRT, Grupo de Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança de Informação. E pelo Laboratório Forense Digital. É formada em administração de empresa, com especialização em segurança da informação, e tem as certificações MSCO, continuidade de negócio pelo DRI, é Greenbelt, do Lean Six Sigma, e Auditor Líder ISO 9001, ISO 27001, BS 25999 e ISO 20000. Acho que assim fica mais fácil, é tanto número aqui. Está ok? Bom, então vamos começar um pouco com o nosso papo, e eu chamo aqui o Marcos Ferreira para poder iniciar a nossa palestra inicial. Bom dia. Bom, primeiramente eu acho que é um privilégio estar aqui com vocês conversando sobre esse tema, é um tema que eu tenho dedicado já alguns anos na reflexão, seja na universidade, seja também com pesquisadores em algumas instituições, seja ajudando algumas organizações a instituírem esses programas. Então eu vou só fazer uma breve introdução sobre cada um deles, porque eu acho que é importante a luz do que a gente vem observando nas organizações, nas revistas, nas publicações, e quando a gente faz um apanhado geral, e foi a minha primeira surpresa, esse apanhado geral acabou refletindo numa grande confusão conceitual no mercado. Isso é uma responsabilidade nossa, da universidade, dos consultores, do próprio mercado. Então eu faço um trabalho introdutório explicando um pouco dessas práticas, e qual é o uso que as instituições têm feito delas e como elas têm feito o uso. Então é sempre importante aqui, como pesquisador, estar com um público tão interessado no tema, porque é uma oportunidade de discutir e trocar um pouco de informação de como é que isso vem acontecendo nas instituições. E o meu papel, dado o meu histórico, inclusive também de ter atuado em algumas organizações, de ter trabalhado em empresa, é de olhar para isso sempre com um olhar muito aplicado, muito prático. Então eu trouxe esse histórico de ter atuado em organizações antes, e aí antes da transição para a área da docência, da pesquisa e da universidade, isso faz com que tenha sempre um olhar de como é que eu faço isso na prática, como é que é conviver e viver com essas situações. E aí essa oportunidade de conversar com vocês, a convite da Fundap, da Unidade de Recursos Humanos, o Tiago e a Márcia, para nós é sempre muito importante. Então eu vou fazer uma breve introdução, e aí vou tirar algumas, talvez, algumas definições prévias que vocês tenham sobre alguns desses temas, para que nós possamos avançar por um caminho aqui mais propositivo. Então o primeiro é que essas práticas todas, elas têm um objetivo e têm um resultado. O que nós observamos, no entanto, é que quando eu trago essas práticas para dentro das instituições, e muitas vezes eu trago, porque tem um enfoque muito grande nas revistas, jornais, na mídia, e aí começa a se falar muito sobre mentoria, e a nossa solução para qualquer circunstância que eu tenho na empresa é mentoria, ou é coach, ou é tutoria, ou é aconselhamento. Então o que eu vou tentar passar para vocês é que circunstâncias foram essas que fizeram com que essas práticas emergissem, e que situações são essas que nos fizeram preparar essas práticas ou adaptá-las à realidade organizacional, porque muitas delas começaram na sociedade, e isso não necessariamente se aplica da mesma forma, dessa forma com que foi criada dentro das instituições, eu preciso fazer adequações, adaptações. Então um dos aspectos que eu peço que vocês sempre considerem é que circunstâncias. E todas elas surgiram em razão de algumas circunstâncias. E nós vamos trabalhar observando isso, que circunstância é essa, e quem são aqueles agentes, aqueles atores sociais, daquelas pessoas que estão envolvidas nessas circunstâncias. Se eu puder fazer essa análise, eu começo a entender melhor que prática é essa que melhor se adapta à minha necessidade dentro da organização, dentro da minha instituição, e de como implementá-las. E se efetivamente eu preciso de uma prática como essa, e para que eu precisaria delas. Um outro aspecto é que há uma grande confusão e talvez um mito de que eu vou fazer uso dessas práticas de desenvolvimento, de orientação profissional e desenvolvimento profissional, quando eu estou trabalhando com alguém que vai ocupar uma nova posição. Então, nós temos trabalhado muito dizendo que ocupar novas atividades e posições é o dia a dia da organização. Não é só gerente, líder, presidente, diretor. Não. Ocupar novas posições é o cotidiano. E isso acontece naturalmente nas instituições, no dia a dia. Muitos de nós aqui já ocupamos diferentes posições, diferentes atividades, aliás, cada vez assumindo mais atividades e cada vez mais diferentes, dado a circunstância tecnológica, econômica, social, política, que vai transformando a nossa própria atividade. Eu lembro, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei em banco, isso há bastante tempo. Então, aqui eu estou falando que eu comecei em banco para dizer para vocês que eu trabalhei antes de ser docente, pesquisador. Então, o pessoal costuma perguntar, mas você trabalhou? Já, já, já trabalhei. Já trabalhei em empresa, agora eu sou pesquisador, docente. Mas, na época em que eu trabalhava, lá no banco, eu lembro que quando a gente recebeu o Windows, por exemplo, para usar no computador, a gente não conseguia aplicar isso na década de 90, porque o nosso computador só cabia 20 MB de memória e não tinha mouse. Não sei se alguém lembra desse período. Bom, então, vocês vejam, não faz muito tempo. Então, vejam, as circunstâncias têm mudado e hoje a nossa atividade é completamente diferente do que era. Portanto, a gente vem ocupando novas posições. Então, eu vou começar colocando uma primeira provocação, que é dizendo, olha, essas práticas são práticas que preparam esse mapa sucessório. Pois é, não é para ser sucessor, para ser o dono da empresa, ser o diretor. Não, ele prepara os profissionais para ocuparem novas posições. Como eu estou ocupando novas posições, eu estou sucedendo alguém que já ocupava aquela posição ou estou assumindo novas posições? Portanto, somos todos aqui candidatos à sucessão, a suceder alguém que já vinha ocupando uma posição. E é claro que, como a velocidade dessas atividades vem se transformando de uma forma muito rápida, e cada vez mais rápida, e cada vez num ciclo menor, e como a mudança agora é cada vez mais constante, e a única coisa que não muda é que tudo vai continuar mudando o tempo todo, eu tenho que estar sempre me preparando para essa mudança. E aí eu preciso me desenvolver. Nessa situação em que a gente, nessa circunstância, a gente vê cada vez mais a necessidade de preparar os profissionais uma atividade prática, quer dizer, não basta mais eu ir fazer um curso, eu me desenvolvo, talvez, e mais rápido quando eu consigo aplicar as discussões desse curso no meu cotidiano, porque o meu cotidiano está me esperando, e ele tem uma dinâmica própria, que é diferente daquilo que eu vejo quando eu recebo um curso. Então, como é que eu me preparo para essas circunstâncias? A gente tem quatro grandes práticas de orientação e desenvolvimento, e que todas elas têm um propósito, orientar e desenvolver. Aí começa a questão da confusão, porque se todas elas orientam e desenvolvem, por que eu tenho diferentes nomes? Eu vou explicar, então, que momento é apropriado para cada um deles. Bom, falando aqui de mapa, então, o mapa é diagnosticar que situações são essas que eu preciso de profissionais mais bem preparados, e de que maneira que eu posso prepará-los. E aí eu vou analisar a prontidão dele para assumir uma nova atividade. O que eu não posso mais é esperar que isso fique a cargo só do profissional. É claro que vocês vão ouvir e têm ouvido a questão do protagonismo, mas eu consigo ser protagonista na medida que eu tenho suporte e apoio da organização. E a organização precisa entender de que maneira que ela pode se colocar à disposição para que você possa, então, estar pronto para novas atividades. A quem que se destina? Bom, pode ser diretor de gestão, ou seja, qualquer profissional que esteja assumindo novas atividades. Então, é só para descaracterizar esse mito de que, quando eu discuto sucessão, não é só para posições executivas, líderes, não. Talvez esse enfoque, na universidade, a gente sente muito quando senta com os jovens e diz quem aqui quer ser um especialista, um técnico? Não, todos querem ser o que a revista exame, veja, a época diz líder, como ser um líder. E aí a escassez de profissionais técnicos e especialistas estamos sentindo no nosso cotidiano. Muito bem. Eu vou começar com a tutoria, porque talvez seja a prática mais antiga que a gente tem conhecimento. A tutoria vem muito daquela atividade do artesão. Eu colocava um jovem que seguia a profissão do seu mestre. Muitas vezes, o próprio pai ou o seu tutor, que é quem o familiarizava com atividades. Então, a tutoria nada mais é que familiarizar um jovem com uma atividade que ele vai executar. Quando a gente vem para as organizações, é claro que eu não posso mais ter um tutor que vai ficar dez anos ensinando a atividade, o ofício para aquele tutorado. Porque tem uma dinâmica da organização que é diferente de uma dinâmica do restante da sociedade. Dentro da organização, eu tenho profissionais que estão passando pelas áreas. Esse passar pela área, ele traz uma conotação que é de uma relação muito mais abrangente. Quando eu ia no artesão, era eu o artesão em uma atividade menor. Quando eu chego hoje em uma instituição pública, quando eu vou em qualquer um desses departamentos ou repartições, é um número muito grande de profissionais. E cada uma delas tem uma dinâmica própria, que não necessariamente eu fui preparado na universidade ou na escola. Então, eu sempre dou um exemplo que é... Vocês imaginem um jovem, um jovem de 18, 20 anos, e eu vou dar um presente para ele. Eu digo para ele, você ganhou um presente, como você foi muito bem na universidade, na escola, está no seu processo de estágio, eu vou colocar você em um cruzeiro, lá no Báltico, onde eles só falam alemão, e você vai fazer esse cruzeiro, que é um presente para você. E ele chega lá e tem 4 mil passageiros, uma tripulação de 900 pessoas, 16 andares nesse navio. Vocês imaginam como esses jovens se deparam. É um pouco o sentimento que a gente tem visto quando chega um jovem do ensino médio, universitário, em uma repartição pública. Ele chega, olha e vê a imensidão que é essa repartição. A quantidade de pessoas, de atividade, de responsabilidade que essas pessoas têm e o quanto elas têm trabalhado. Então, quando a gente entra, a gente vê que tem uma dinâmica para a qual ele não foi preparado. Não tem universidade, escola que prepare ele para a realidade que vocês vivem no cotidiano. os desafios que vocês têm, todas as questões de especificidade das atividades de cada repartição. Então, quando esse jovem chega, é muito natural, é muito notório ouvir deles nos primeiros três meses. E eles dizem, quando a gente conversa com eles, olha, talvez se eu ficasse uma semana sem vir aqui na repartição, nem soubessem que eu deixei de vir. Porque eu chego e tenho um tempo de conhecer as atividades, as pessoas estão trabalhando toda uma rotina em uma velocidade de atividade que não tem muito tempo para eu sentar e me familiarizar. Então, aqui vem a tutoria. A tutoria, hoje, na organização, na repartição, ela pode ser uma ótima oportunidade de receber esse jovem e familiarizá-lo com as atividades. E familiarizá-lo é ajudá-lo a mais rapidamente dar conta das atividades que nós desejamos que ele faça. Então, eu tenho uma grande oportunidade aqui de fazer com que esse jovem, se familiarizando, possa se desenvolver mais rápido e assumir mais rapidamente as atividades. E é claro que um jovem como esse, que chega com muita vontade, na medida que mais rapidamente ele assume atividades que o desafiem, que ele se familiariza, que ele conhece o espaço que ele está, mais realizado ele se sente. Quanto mais realizado, mais disposição ele tem para executar a sua atividade. Então, toda vez que eu tenho alguém recém-chegado, o ideal é acolher esse profissional, é orientá-lo. Quem que é o tutor? Quem que pode acolhê-lo? Quem que pode orientá-lo? Bom, normalmente, a gente sugere que quem vai orientar esse jovem é um profissional que esteja executando atividades muito semelhantes a dele e, preferencialmente, numa idade muito próxima dele, para que eles tenham identidade. Então, o tutor, normalmente, é aquele que está a um braço de distância. E é um braço de distância que é justamente para o tutorado poder dizer, oi, tudo bem? Estou com dúvida. Como é que eu faço isso? E aí tem alguém para ajudá-lo a responder essas questões mais básicas. até para apresentar as pessoas da área, explicar onde é a cantina, onde é o toalete, onde é a sala de reunião, como se comportar em uma reunião. Então, alguém que vai pegando pela mão e rapidamente vai o ajudando a se familiarizar. Eu lembro de um jovem dizendo que ele chegou na repartição e disse, olha, como é que eu faço para ter acesso ao computador? Ele falou, olha, você precisa ter um cadastro. Como é que eu cadastro? Liga lá na área de recursos humanos o ramal 3825. Aí ele ligou no 3825 e a pessoa disse, pois não, eu sou estagiário, sou o João, e eu queria ter acesso. Não, não tem problema. Você preenche o formulário 85482. Aí ele falou, como é que eu preencho? Você entra no computador, está lá dentro da intranet. Aí ele volta. Quando ele volta na pessoa da área, ele diz, olha, eu precisava, você de novo, o que você quer? Eu precisava entrar no computador. Agora não, espera. E aí ele falou, fiquei duas semanas esperando. Então, veja, isso é uma sensação muito ruim. Agora, quando ele chega e alguém já o ajuda a fazer o caminho, a trilhar aquele caminho inicial, claro que ele vai ter um desenvolvimento muito maior. Então, aqui, a questão da tutoria é familiarizar. Eu coloco sempre a tutoria desse lado direito, que é para quem está começando uma atividade. E esse lado direito é o lado do desempenho. Ou seja, é como me familiarizar mais rápido para desenvolver uma atividade. Vocês vão ver que tem um lado esquerdo, que é a pessoa. Então, essas práticas, elas têm como se fosse uma balança. Ela vai pesar sempre para um lado. É claro que quanto mais essa pessoa se familiariza, esse jovem se familiariza com a atividade, melhor desempenha, melhor ele se sente como pessoa. Mas o meu enfoque é familiarizá-lo com a atividade. Algumas práticas têm um enfoque muito na pessoa. E, é claro, eu vou dar enfoque na pessoa, e quanto melhor ela se desenvolve pessoalmente, naquilo que ela busca, melhor ela faz o trabalho dela. Então, imaginem sempre uma balança, com um peso um pouco maior para um lado ou outro. No caso da tutoria, familiarização, que era o que ele mais rapidamente desempenha a atividade. Talvez eu diria que uma omissão muito grande no processo de tutoria é esquecer do tutor. E eu diria que o maior enfoque de um programa de tutoria é o tutor, não o tutorado. O tutorado se beneficia, mas quem determina o ganho, quem beneficia o sucesso, ou quem determina o sucesso do processo de tutoria é o tutor. E aí vocês não sabem as oportunidades que a gente tem em preparar esse tutor. Você está preparando alguém para tomar conta de uma outra pessoa. Então, é se realizar por meio do desenvolvimento de outro. Rapidamente, na tutoria, o que a gente tem percebido é que quando a repartição escolhe alguns desses jovens e dizendo, deixa eu escolher esse jovem como tutor, deixa eu prepará-lo para como fazer um processo de acompanhamento e desenvolvimento de tutoria de um jovem que está chegando na instituição, eu começo a perceber habilidades dele. Então, às vezes, eu preciso de alguém para colocar em uma função de tocar uma atividade, liderar uma frente, ser um encarregado. E, às vezes, o que me resta é pegar um bom profissional que tem desempenhado bem a atividade técnica e coloco à frente de uma responsabilidade como essa. Às vezes, nem ele deseja, ou nem ele tem toda a potencialidade. Ou ele deseja porque fala muito do líder, mas eu não tenho essa disposição, esse traquejo de trabalhar com as pessoas. Então, o tutor é aquela oportunidade que você tem de escolher alguém e colocá-lo responsável por dois, três jovens. E, na medida que ele for responsável, ele vai começar a perceber se aquilo é um caminho que ele deseja. E você pode perceber também se ele tem essa aptidão. Ou eu posso perceber se eu, como tutor, tenho essa aptidão. E, quando surgir uma oportunidade de ter uma frente de equipe, eu já sei melhor se é o meu momento ou se é o momento dessa pessoa que eu coloquei. Dois exemplos rápidos para a gente avançar. Teve dois tutores. Um deles disse o seguinte, Marcos, eu não suporto mais. Esses dois meninos não me deixam em paz. O tempo todo me perguntando, me perguntando, me perguntando, eu não consigo trabalhar. O que eu disse para eles? Olha, gente, é o seguinte. Vocês anotam as dúvidas. Todas sextas-feiras, quatro da tarde, a gente senta para discutir. Eu falei, como é que foi na última sexta-feira? Não, na última sexta-feira não deu. Eu tive um pedido do secretário aqui, a gente teve que correr muito, mas já ficou para outra sexta. Eu falei, como é que seria ter uns 10, 12 com você? Ele falou, está maluco, nem pensar. Eu falei, o teu coordenador, quantas pessoas tem na equipe? Ele falou, poxa, tem 15. Quer dizer, não estou pronto ainda para... Porque é difícil ficar fazendo atividade e cuidando desses jovens. Uma outra tutora, ela começou com um jovem, começou com o segundo, e aí chegaram novos jovens na área e ela foi assumindo. Ela acabou tendo cinco tutorados naquele ano. E a gestora dela disse, eu nunca imaginei que você tivesse essa habilidade tão desenvolvida. Está aí um candidato, se eu tiver uma posição para ser encarregado de uma área, alguém que vai fazer isso muito bem. Porque tem um cuidado com esses meninos, e se sabe cuidar desses meninos, ela sabe cuidar de qualquer equipe. Não sei quantos jovens vocês têm lá nas áreas de vocês, mas eles são bastante digitados, diferentes. Então, saber cuidar desses jovens, ou seja, eu tenho aqui uma bela indicação de um potencial, um possível jovem para ocupar essas posições. O objetivo, então, é recebê-la, apresentá-la para a organização. Então, atividade de tutoria para quem está começando. Apoiar na construção de identidade profissional. Eu estou saindo da universidade, estou no ensino médio, não tenho identidade profissional. Entrar na organização, alguém que me ajuda a entender o que é trabalho, e o que é trabalhar numa repartição, que carreira, que futuro é esse, o que isso representa, é me ajudar na identidade. Quanto mais rápido eu faço a identidade, mais eu vou me desenvolver, mais eu vou me realizar, até porque eu vou escolher estar ali. E quando eu escolho, eu me entrego. Mentoria. Vejam, a mentoria, a exemplo da tutoria, também é para jovens. Só que a mentoria tem uma outra conotação. A mentoria, não sei se vocês leram a obra do Homero, que a primeira referência que se tem sobre o mentor, é na Ilíada. Então, o Homero teve duas obras, se escreveu Ilíada e Odisseia. A Odisseia é as aventuras do Odisseu. Para nós, no Ocidente, as aventuras do Ulisses. Então, nesses dois livros, ele apresenta o mentor. E o que é o papel do mentor? Alguém leu a Odisseia? A Ilíada? Vocês viram aquele filme tróico, Brad Pitt, Saradão? As meninas aqui, eu percebi que viram. É, ok. Serve, então. Pode ser o filme de Troia. Representa essa guerra entre gregos e troianos. Lá vocês vão ver alguns dos personagens. O mentor, ele é apresentado como um sábio, rico em corséis, quer dizer, alguém que tinha independência financeira, e sábio, cultura helenista, alguém com uma formação profunda e uma experiência de vida muito gratificante, ética, um filósofo. E esse mentor é encarregado pelo Ulisses, que o Ulisses, na iminência de ir para a guerra, e ele ficou mais de 15 anos na guerra, na iminência de ir para a guerra, ele precisava de alguém para orientar o seu filho telêmaco, que é um jovenzinho, adolescente. Então, ele diz, mentor, que o mentor não tinha idade mais para ir para a guerra, fica encarregado, então, de orientar o telêmaco, que é um jovem que não tem idade de ir para a guerra. E o que ele pede para o mentor, o Ulisses, é, mentor, ensina o meu filho tudo o que você sabe. O ensine a tomar conta da minha casa. A casa do Ulisses é a ilha de Ítaca, ele é rei da ilha de Ítaca. Então, o mentor fica incumbido de preparar esse jovem para o projeto de vida desse jovem. E aí, a gente vai para a mentoria, para o lado da pessoa. Então, quando eu olho o projeto de vida, eu tenho que olhar para ele. Ele que precisa me dizer qual é o projeto de vida. Então, é um outro olhar. Só que, para discutir um projeto de vida com um jovem, eu preciso de alguém que já tenha vivido. Então, invariavelmente, o mentor é alguém aspiracional, mais experiente, que eu olho e que o jovem possa olhar e dizer, quando eu tiver anos na minha carreira, eu quero fazer uma carreira como você fez. E aí, esse profissional mais experiente pode dizer para esse jovem, como é que você pode fazer uma carreira não só igual à minha, mas muito melhor que a minha? E aí, vai ajudar esse jovem, porque esse mentor já passou por experiências, acertou, errou, e pode ajudar o jovem a acertar muito mais do que errar. E o que é fazer uma carreira de sucesso? Bom, a gente tem sempre discutido isso, sucesso, e tem as mais variadas discussões. Sucesso para a gente, para resolver, equalizar, é realização pessoal. E aí, cada um se realiza segundo os seus próprios interesses, propósito de vida. Então, o quanto você está realizado? E aí, eu posso me realizar porque eu ocupo uma posição de destaque, eu posso me realizar porque eu tenho uma contribuição para a sociedade que é diferenciada, eu visto uma causa ambiental, uma causa social, ou porque eu tenho uma remuneração. Então, é diferente do que eu entendo como sucesso, realização pessoal. Busque a sua realização pessoal. E aí, o mentor entra, ajudando esse jovem a entender que projeto de vida ele tem para ele e como que, pelo meio da carreira, ele viabiliza o projeto de vida. E aí, não tem escapatória. Para todos nós, o nosso projeto de vida tão melhor se viabiliza quanto melhor o nosso projeto de carreira. E aí, eu entro no papel do mentor de ajudar os jovens a entenderem que projeto de carreira ele pode desenvolver que o leve a alcançar a sua realização pessoal. Então, veja que aqui o mentor tem um outro escopo, tem um outro propósito. Aqui, é levar esse jovem a descobrir que as coisas não acontecem por acaso, elas acontecem porque eu ajo em torno delas. Eu gosto muito da questão da visão. Visão de futuro, uma visão positiva de futuro. E visão positiva de futuro é a somatória de um sonho que eu tenho com ações efetivas. Se eu só sonhar, ele é efêmero. Porque cada vez vai mudar o sonho e as coisas não acontecem como eu quero. O universo tem a sua própria dinâmica. Se eu só ficar agindo sem uma perspectiva futura, é perda de tempo. Porque todo dia vão ser uma nova atividade, vai ser difícil decidir qual melhor. Porque eu não sei para onde estou indo. E um colega meu sempre diz para os jovens, olha, quando você não sabe para onde vai, você não reconhece o que de valor vai encontrando pelo caminho. E ele é um mentor. Então, você precisa saber para onde vai, para valorizar aquilo que você vai encontrando na vida pelo teu caminho. Porque, se não, quando passar o futuro, você vai olhar para trás e dizer, poxa, tive uma oportunidade e não tirei proveito. Claro, você não sabia para onde ia, não reconheceu o que de valor foi encontrando na tua vida. E é importante a gente olhar para trás e dizer o quanto eu reconheci o que a vida me proporcionou. Então, o mentor é criar essa visão positiva de futuro, instigante, desafiadora. Tão desafiadora e instigante que o jovem quer começar a construir o futuro a partir de agora. E ele começa a agir a partir de agora. Estimular a sinergia dos jovens, trocar experiência. E aí, outro aspecto. Os mentores têm aprendido muito com os jovens. Porque muito do que o mentor aconselha o jovem, ele se dá conta que, às vezes, ele próprio não está fazendo tão bem. E aí ele começa a rever a sua vida. Eu ouvi a frase do Paulo Freire antes, que é isso. Quando eu ensino, eu aprendo duas vezes. E o fato de ensinar me ajuda a aprender. E aí vocês veem as pessoas que são mentores se transformarem, olharem com outro carinho para esses jovens. E alguns deles se dão conta dizendo gostaria eu que tivesse lá naquela organização, na repartição que o meu filho está, alguém que cuidasse dele como eu vou cuidar desse jovem. E se eu assumir que eu vou cuidar desses jovens, ajudá-los, esses jovens se desenvolverem, eu estou criando uma dinâmica que talvez o meu filho tenha essa oportunidade de ter alguém também que o oriente. E vocês todos sabem que quem tem filho é muito mais fácil alguém mais velho, fora da família, orientado que o pai. Quando o pai, eles nem escutam. Só escutam depois quando o pai já não está mais. Poxa, agora não tem mais meu pai. Mas é sempre interessante ter um outro articulador fora dessa relação, que é o mentor. Aconselhamento. Então, é claro que teria um pouco mais, mas como é que a gente está trabalhando essa organização? Organização, então, eu sempre escolho alguém que é muito experiente, que vai orientar os jovens. Só que aqui eu estou orientando para um projeto de vida, quer dizer, um outro tipo de relação. Quando a gente vai para o aconselhamento, alguns confundem mentoria com aconselhamento de carreira. Então, veja, aconselhamento de carreira, a gente já mudou de lado de novo. Eu venho aqui para a pessoa, mas com outro enfoque, que não é só para quem está começando na carreira. Aconselhamento de carreira é para qualquer momento da minha carreira. Quando o aconselhamento de carreira se aplica? Quando eu estou em crise. Vocês já viram, já sentiram, viram pessoas que levantam de manhã e dizem, gente, para que tudo isso? Para que eu estou indo trabalhar o dia inteiro, a semana toda? Estou tendo que fazer curso, enfrentar aquela batalha todo dia, para quê? Quando eu falo para quê, estou em crise. Aqui é que entra o conselheiro. Quer dizer, o aconselhamento se dá e é importante na medida que eu tenho uma crise. Ela pode ser gerada por mim ou pelo ambiente externo. Então, criou uma crise e não sei bem para que que eu estou fazendo tudo o que eu faço. Vem aqui a ideal, o conselheiro. Ele pode ser um conselheiro da organização. E aí, cada vez mais, a gente está vendo profissionais, gestores, profissionais de recursos humanos, área de desenvolvimento, educação, que vêm se preparando para aconselhar. Como eu posso ter conselheiros externos? Via de regra, quando eu vou para um conselheiro externo, eu quero olhar para além das fronteiras da repartição. Quando eu trabalho com um conselheiro interno, eu estou olhando o meu desenvolvimento dentro daquela instituição. Então, vejo que as circunstâncias aqui vão mudando. Circunstâncias da tutoria, quando o jovem está chegando, eu quero que ele se familiarize. Da mentoria, quando eu quero que ele crie uma visão de futuro. Aqui muda o interlocutor. Quem que faz tutoria? O tutor, alguém que está do meu lado, que tem a mesma fala, um jovem que consegue conversar e sentiu as mesmas situações. Tem dois, três anos de experiência, quatro anos, mas está muito próximo. O mentor, alguém que está bem distante, alguém que está duas, três posições acima, que viveu muito, que tem muito mais experiência de vida, para ajudar o jovem a criar uma visão. O aconselhamento, não. É alguém que pode ter a mesma idade, alguém apenas que foi preparado para olhar para o outro e ajudar o outro a identificar alternativas, oportunidades, identificar critérios para tomar decisão e avaliar risco. Então, aqui é um técnico. A gente chama de counselor, que vem do inglês, o counselor, que é o orientador técnico, aquele que pode te orientar tecnicamente. E o aconselhamento tem um propósito, te tirar da crise. Sair da crise, acabou o conselheiro. Nas repartições de instituições, esse conselheiro é alguém que ajuda você a identificar que caminho é esse para se desenvolver dentro dessa instituição. Quais são as regras que prevalecem aqui? Como é caminhar por dentro da repartição? Como é fazer escolha? Eu quero ir para uma posição de liderança. Você vai ter que desenvolver essa competência de articulação. Eu quero fazer uma carreira técnica. Você vai ter que se especializar, vai ter que ser uma referência. Então, ele ajuda a fazer escolhas. Ajuda a eu tomar decisões mais conscientes. E avançando aqui para a nossa última prática, esse coach executivo talvez é a mais recente delas. E, por ser a mais recente, está mais em voga. E aí é muito natural que a gente comece a ver coaching de carreira, life coaching, personal coaching, coaching antroposófico, ontológico, integral, constelação organizacional, for performance. É que a gente vai ter que sair aqui antes das duas, então eu não posso... Todas as práticas que tem. Mas tem muita prática. Coaching de carreira. E aí eu já aproveito, como o aconselhamento de carreira ganhou menos ênfase, mas eu quero fazer aconselhamento de carreira, mas como isso a demanda é baixa, eu chamo de coaching de carreira. Então, começam a permear. Mas o coaching, ele entrou nas organizações na década de 80. Quando o Galloway era um instrutor de jogadores de tênis de alta performance, você apercebe que jogadores como Nadal, Federer, ele se apercebe que esses jogadores, quando se confrontavam às partidas brilhantes, quem acompanha tênis, quatro, cinco horas, você olha aquela partida e é brilhante. Mas a equipe do Estado aqui, sempre profissionais do Estado, não acompanham muito tênis, acompanham golfe. Mas o Galloway também escreveu um livro para quem gosta de golfe. Eu vou deixar as duas indicações. O primeiro, ele chamou The Inner Game of Tênis, o jogo interno do tênis. Mas ele escreveu um livro também chamado The Inner Game of Golf, o jogo interno do golfe. Então, para o final de semana, você pode, antes da partida de golfe, ir lá e tudo, dar uma lidinha. Ok, o que ele diz nesses dois livros? Esses profissionais de alto potencial, quando se enfrentam partidas brilhantes. Mas acontece que alguns deles, quando enfrentavam alguém de um ranking mais baixo, profissionais que não tinham aquela técnica toda, para nós, o Brasil seria um time grande, quando vai enfrentar um time pequeno, que você fala de barbada, já prepara o churrasco, e aí ele tropeça. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas aí, esse time grande tropeça. Esse livro dele trata disso. O que faz, o que impediu que esse profissional, com tanto potencial, diante de um obstáculo que parecia de um desafio pequeno, tropeça? Ele fala, olha, a primeira coisa que a gente tem que ajudá-los a entender é que o adversário deles não está do outro lado da quadra. O adversário principal deles são eles mesmos. E aí, o que o Michael Jordan, aquele jogador de basquete, ou o Oscar também dizia isso, a partida a gente não ganha olhando para o placar, a partida a gente ganha olhando para a quadra, para a bola. Então, indiferente se você vai ganhar ou perder, faça o seu melhor. E aí acontece, a gente vê o nosso time jogando, e às vezes ele perde e a gente aplaude, porque ele caiu, mas caiu de pé. Outras vezes ele ganha e a gente vai, porque não era aquilo. Então, o que o Galloway diz na questão do coaching, ou na época do instrução, é isso, é o quanto que você está conseguindo colocar em prática, no teu trabalho, na tua atividade, o que de melhor você tem para oferecer. E aí a gente tem que fugir da desculpa. E ele diz, olha, duas ações básicas que devem ser levadas em conta. O primeiro é tomar consciência desse obstáculo, daquilo que me impede de fazer o meu melhor. A segunda ação é assumir a responsabilidade para mudar aquela realidade. E aí isso está no coaching. Essa discussão foi tão interessante que as organizações trouxeram para dentro delas, dizendo, eu tenho muitos profissionais aqui que têm um potencial enorme. E diante de obstáculos que eles... Não é compreensível porque eles tropeçam, eles tropeçam. Então, como é que eu ajudo esses nossos profissionais a tomar consciência daquilo que eles podem fazer? E tomar consciência do que obstáculo é esse? E eles chamam de teto de vidro. O que me impede de eu colocar tudo o que eu tenho para oferecer em prática e eu não consigo entender por que isso me impede? Ou seja, que teto de vidro, que aspecto é esse que não me deixa chegar onde eu chego e eu não enxergo bem? Então, o coach vai te ajudar a tomar consciência disso. Ou ele tem esse propósito de ajudar a tomar consciência. Em seguida, te ajudar a assumir a responsabilidade pela ação necessária para mudar essa realidade. E aí todos vocês sabem que isso não é fácil. Primeiro enxergar aquilo que me impede e depois assumir a mudança. E a mudança sou eu, não é no ambiente externo. E aí toda vez que você diz, olha, mas sabe o que é aqui? E ele diz, ok, se aqui você não pode agir ou não pode influenciar, você está se preocupando. Você está se ocupando com alguma coisa que você não pode tomar decisão. Você está na marginal, lá na pista expressa, na pista da esquerda, e o trânsito para todo. E aí alguns ficam nervosos com isso. Você está se preocupando. Você tem o que fazer? Você pode mudar aquela realidade? Não. Você pode influenciar? Você pode ligar para a rádio ou colocar no Waze que está transcongestionado. Mas é o máximo que você pode fazer. Um colega meu diz que muitas pessoas buzinam. Como ele é engenheiro, ele diz, é que eles buzinam, Marco, você não está entendendo. É porque a buzina, ao buzinar, cria um deslocamento de arco. Com isso, você dá um certo movimento. Por isso que as pessoas buzinam tanto. Estão tentando... Não, estão me preocupando. Isso não vai resolver. Então, fechando... E aí eu vou deixar o pessoal que vai falar aqui casos práticos muito mais gostosos, enriquecedores. Eu pedi para vir antes, porque se eu viesse depois, é muito difícil, depois da fala deles, eu entrar. Seria entrar no lugar do Neymar, então, melhor eu vim antes. Bom, o coaching, nada mais é para nós, na universidade, porque a gente atua na empresa, do que a simplização de fazer as perguntas, te ajudar a fazer a pergunta que você deseja fazer, mas você não faz, porque, ao fazer, você precisa dar uma resposta. E, ao dar essa resposta, você vai precisar agir. E você não se sente preparado para a ação. Portanto, se eu não me sinto preparado para a ação, eu evito dar a resposta não fazendo a pergunta. Pronto, estão todos preparados e formados em coaching agora. Curso rápido, está vendo? Dois minutos. O coach vai te ajudar a fazer a pergunta que você não faz, porque você não faz em razão da resposta que você já conhece e que precisaria ser dada. E, ao dar a resposta, vão esperar que você haja. Como eu não me acho preparado, não tenho recurso para tomar essa ação, eu não dou a resposta evitando fazer a pergunta. O coach vai te ajudar dizendo, vamos fazer junto a pergunta e eu estarei do seu lado para te ajudar a colocar em ação essa prática. E, via de regra, eu vou tomar essa ação do coaching com enfoque no desempenho. O coaching é pontual para eu me desempenhar melhor atividade e superar um determinado obstáculo. Aqui é a prática do coaching. Então, ele é pontual e está no desenvolvimento. É claro que tem um reflexo na pessoa. Todos eles. Na tutoria, eu me familiarizo com a atividade e me sinto melhor como pessoa, mas o enfoque é a familiarização na atividade. Na mentoria, eu crio uma visão positiva de futuro. Isso é muito bom para mim como pessoa. Mas, quanto mais eu crio uma visão de futuro, eu percebo que eu preciso agir nesse momento. O meu desempenho melhora. No aconselhamento, eu saio da crise. Saio da crise, eu começo a escolher melhor, começo a me entregar melhor para aquilo que de verdade eu quero. Aquilo que eu quero fazer e que me realiza. É claro que como pessoa me realiza, o meu trabalho também tem um reflexo, porque eu vou fazer melhor aquilo que eu desejo, que eu tenho interesse. E o coaching, da mesma forma, eu consigo colocar toda a minha potencialidade, tudo aquilo que eu sou capaz de fazer em prática na minha atividade. E é claro que o meu trabalho, ao se desenvolver, eu me sinto mais realizado, porque cada vez eu posso adotar mais desafios. Ter atividades de maior complexidade, de maior desafio. E quanto mais desafio, mais eu me desenvolvo, quanto mais me desenvolvo, mais me realizo. E aí talvez fique uma questão para vocês. É assim que vocês se sentem, quando vocês se sentem desafiados? Quando eu me desafio, eu aprendo mais e me realizo? E quando não tem desafio nenhum, normalmente eu começo a baixar a minha motivação, porque vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz e não tem desafio. Via de regra, quando começa a faltar muito desafio, eu começo a olhar para o aconselhamento, como é que eu busco uma atividade que me permita buscar mais desafios. Bom, eu fiz uma breve introdução, a gente vai ter depois a oportunidade para conversar um pouco mais sobre essas discussões. E agora eu vou chamar, então, o Neymar. É o Neymar, amigo do Messi. Então, o Neymar e o Messi. Bom dia a todos. Deixa eu confessar para vocês, estou super acelerada aqui. Primeiro, porque falar, representar aqui a minha empresa, falar de um programa da minha empresa é uma responsabilidade. Acho que cada um sente isso quando vai contar da sua empresa. Segundo, está sendo filmado. Meu chefe vai assistir. Eu respondo para o diretor da área. E o Tiago me apresentou como diretora da área. Bem que eu gostaria, só que não sou. Mas, assim, eu trabalho na diretoria de operações. Ele corrigiu depois. Eu trabalho na diretoria de operações, exerço um papel de consultora interna, de RH, e agora atuando como coach. Então, o meu propósito aqui, a minha missão, é contar rapidamente para vocês, de uma forma objetiva, como que esse processo, esse programa foi implementado, como ele foi construído, modulado, que eu acredito que boa parte aqui sejam gestores, é isso? Sim? Levanta a mão aí só para me situar. Quantos gestores? Ok. Demais profissionais de RH, é isso? E coach. Tem algum coach aqui, colega nosso, parceiro, que fez? Kanashiro. Ok. Então, assim, acredito que, lógico que vocês estão aqui, que o assunto interessa para vocês, não tenho dúvida. Então, o que eu vou tentar compartilhar? Como que foi implementado um programa que é, assim, o Marcos falou bastante aqui, é complexo, mas é simples também. Uma boa vontade, uma formação, uma capacitação, a gente consegue. Então, o meu propósito é mostrar para vocês como que ele foi implementado na Prodesp. É por aí que eu vou falar. Qual que é a demanda, como começou, como que ele se desenvolveu, as etapas do planejamento e resultados. Passando aqui. Tá. Voltando. É um de cada vez. Isso. Deixa eu contar a história primeiro para vocês, para contextualizar. Então, este modelo, ele é implementado, ele existe, acontece, na diretoria de operações, que é uma das diretorias da Prodesp. Não é um modelo, neste formato, aplicado na empresa toda. E por que isso? Porque ele é decorrente da implantação do modelo de parceiro de RH, não sei se todos conhecem o que seria o parceiro de RH, mas seria um consultor interno, que é o que eu exerço hoje, que trabalha diretamente com determinado departamento, determinada diretoria, fazendo a ponte entre as ações operacionais de RH e o planejamento estratégico de RH. Então, na gestão anterior, esse modelo foi implementado na empresa, mas hoje ele não existe mais. Mas eu continuo exercendo esse papel lá na diretoria. Deu certo, a gente conseguiu apresentar indicadores. Então, assim, indicadores é a força do processo, qualquer processo de RH, números, a gente mostrar para os executivos quais as mudanças que estão ocorrendo. Enfim, indicadores é o ponto-chave. Então, a gente trabalha hoje para essa diretoria. Como eu falei, a importância dos indicadores, a gente desenhando, modulando o planejamento estratégico, o que vamos fazer, como é que a gente vai atender essa necessidade do cliente. E o parceiro de RH tem uma característica, porque ele está no cliente. Eu, por exemplo, estou vinculada ao departamento de operações. Eu não trabalho diretamente com RH, faço a ponte. Então, eu estou lá, no calor do cliente, sentindo as dores, compartilhando os resultados. Conheço bastante, o Fábio é da área técnica, eu acho, estou aqui falando que conheço bastante. Mas, assim, estamos mais familiarizados com a terminologia da área. Então, a diretoria de operações é uma diretoria onde fica o data center. Então, a Prodesp é uma empresa que desenvolve soluções de TI para o governo. E o data center é onde essas soluções são processadas, são hospedadas. Então, o data center é aquele monte de sopa de letrinhas, é storage, é virtualização e tudo mais. Então, quando você está ali, no cliente, isso passa a ser uma linguagem bastante natural. E essa é uma das forças do parceiro de RH. Então, a gente... Vamos começar um programa, vamos implementar alguma coisa estratégica aqui para defender o modelo. Vamos começar com os indicadores. Então, a gente tem um indicador muito forte na empresa, que é a pesquisa de clima. Pesquisa de clima interno. Essa pesquisa tem uns quatro anos que ela vem sendo executada e tem vários temas que ela aborda. Um dos temas é a liderança. Então, os funcionários respondem como que ele percebe a liderança, se é uma liderança motivadora, se é uma liderança que incentiva a inovação, se é uma liderança que se comunica, enfim. Então, o gestor olha aquilo, é o quê ali? É o espelho, é o retrato de como a equipe o vê. E não está muito bom ainda, melhorou bastante, mas é um indicador que requer atenção. Então, vamos trabalhar com a liderança, vamos trabalhar com esse indicador. E aí começamos a pensar em como que iríamos, então, tratar essa questão. É a percepção do grupo para o gestor? É. Então, ele tem disparado estímulos para que as pessoas pensem ou criem uma imagem dele, correto? É o que enxergam dele. Provavelmente, isso não estava muito... Essa imagem não estava muito boa. Então, as ações dele, desse gestor, precisavam ser modificadas. Então, é aí que a gente começou a trabalhar com a mudança interna. Olha, gestor, a sua equipe está te vendo assim. Então, você está se comportando dessa forma, que é assim que a equipe está lá e coloca de zero a dez, dois, três, quatro para você. Então, você precisa se rever. É aí que a gente pensou. Revisão, reflexão interna é autoconhecimento. Autoconhecimento, para ele perceber o que precisava mudar, e depois, lógico, mudar. Então, é autodesenvolvimento. São os dois pilares do coaching. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Então, tá, é por aí. Vamos trabalhar com esses indicadores, trabalhando com o coaching para a liderança. Assim que começou o trabalho. E aí, algumas perguntinhas para esse gestor, que o Marcos já até adiantou também. O que você está fazendo ou deixando de fazer que está impedindo de alcançar o resultado que você quer? Qual o resultado que você quer com a sua equipe? Que você consiga, ou seja, uma equipe de alta performance, que você seja observado e visto como gestor que incentiva, que inova, que desenvolve o grupo. E por aí vai. Então, essa frase, ela permeou um pouco o trabalho. E olha, ela é antiga, né? É de Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente. A gente trabalhou isso com os gestores. Se a percepção que a sua equipe está tendo de você é porque você está fazendo coisas de forma repetida que eles estão criando a imagem. Talvez seja aí que precisa haver uma modificação, uma mudança. Faz sentido isso para vocês? Então, vamos planejar e vamos colocar em prática isso. Aí que entra a parte de planejamento que eu queria conversar com vocês também bastante, que foi bem interessante. Então, definimos o indicador, basicamente foi um, que é a pesquisa de clima. Todo gestor na Prodesp, aí de forma corporativa, todo gestor, ele tem a meta de melhorar o clima na sua área. Então, é a meta que faz parte do planejamento estratégico. Tá bom. Então, vamos apresentar um programa que ajude esse gestor a melhorar o clima da sua área. E nós, e eu, enquanto facilitadora desse processo, eu também criei uma meta associada a isso. E esse foi um dos ganhos. Foi um pulo do gato para convencer a direção de apostar nesse processo. O que eu fiz? A diretoria, na época, tinha cinco segmentos. A minha meta individual no PPR foi promover ações de ciclo de palestras, coaching para gestores, que, no final, de três desses cinco segmentos, tivesse melhora na pesquisa de clima. Foi uma meta altamente desafiadora. Não dependia só de mim, é claro que não. Dependia sempre do gestor. Mas a gente apostou, acreditou no processo, e lançamos essa meta. Essa foi a minha meta de 2013, e esse ano se repete também com uma certa modificação. Muito bem. Na época, eu não tinha a formação em coaching. Aí, foi um convencimento também, o investimento em curso de coaching não é barato. Não sei hoje quanto está. Canastira, você tem uma ideia de quanto está a formação? Por aí, não é? Só o primeiro módulo, o self. Então, assim, eu apresentei a proposta para a diretoria, para a empresa. Existe esse problema, tem esse indicador, podemos ajudar nisso. E eu preciso me capacitar. Aí, foi aprovado, a gente conseguiu um investimento para essa capacitação. Então, o primeiro ganho aí. Mas, quando eu fiz a proposta da capacitação, eu já fui com o meu compromisso de aplicar esse conhecimento. Ok? Não foi? A coisa foi bem fechada, bem articulada. E aí, começamos a entrar no treinamento e a aplicação. Fiz o treinamento, e depois a gente começou a aplicar. Aqui tem um modelo, que a gente chama de 4C e 3I. Então, eu fiz a certificação no IBC, acho que já foi falado. E a gente começou, inicialmente, com esse modelo 4C e 3I. O que é isso? A gente que inventou. Não tem nenhuma literatura isso. A gente fez quatro encontros coletivos e três individuais. Então, para dar força para o processo e para alcançar mais gestores no primeiro momento, porque o processo de coaching individual demora um pouco, são 10, 12 sessões. O ideal é que seja uma vez por semana, mas nem sempre a gente consegue uma vez por semana. Ele é mais espaçado. Mas, enfim, a gente precisava alcançar rapidamente o maior número de gestores. Então, a gente apresentou esse modelo de quatro coletivos. E nessas reuniões coletivas, a gente tratou, é claro, de assuntos de interesse comum. Alguns deles a gente citou aqui. Gestão do tempo, comunicação, saber delegar, aprender a delegar. Então, eram as dificuldades maiores ali, inicialmente, do gestor. O gestor nunca tem tempo. Fábio, depois você conta isso. O Fábio é meu coach. Ele vai contar a experiência dele lá na Prodesp. E essa questão da gestão do tempo é muito interessante. Porque, para coaching, também ninguém tem tempo para fazer. O gestor nunca tem tempo. E o coaching justamente vai ajudá-lo a ter tempo, a priorizar. Então, a gente precisa inverter isso. E a gente fez muita palestra e alguns trabalhos internos para convencer o coaching e education que a gente fala. A gente trabalhou com um livro inicialmente, aí é uma dica legal também. A gente escolheu o livro Competências Gerenciais, de Robert Quinn. Ele fala da evolução das competências gerenciais, desde a época da Revolução Industrial, até chegar nos dias de hoje. E como ele é um livro bastante prático. Como você desenvolve aquelas competências que foram colocadas como importantes. A gente achou bastante legal a utilização do livro. Outro item dessa etapa é a medição. Ok, a gente fez isso durante o ano de 2013. A meta era que melhorasse os resultados. Chegamos no final de 2013. E aí... Acho que está um pouco pequeno, mas eu vou falar para vocês. O que significa esse quadro? Eu falei que tinha cinco segmentos a diretoria de operações. No final de 2013, a gente tratou com seis segmentos. Porque um deles era... Ele agrupava áreas menores, mas tinha uma área que cresceu um pouquinho, então ela virou um segmento à parte. Então, a gente tinha... Opa, desculpe. Seis segmentos no final de 2013. Qual era a minha meta mesmo? Melhorar quantos? Três dos cinco. Olha o que aconteceu. Eu fiquei superfeliz. Então, aqui, esse 5,5 é o percentual em relação ao ano anterior. Então, aumentou esse item de liderança nesta área em 5,5. 3,5 aqui, 7,7, 1,1, 5,2. Como nem tudo é perfeito, teve uma que piorou. Que foi essa daqui. 2,2. Mas tudo bem. A gente primeiro comemora, vê o que deu certo, e depois trata do que não deu. Foi o que fizemos. Comemoramos bastante esse resultado aqui. E olha que interessante. Aqui... Muda para mim? Não está mudando isso. Aqui na... Pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Isso. Nesse gráfico aqui, esse slide aqui, é o seguinte. A gente faz... A empresa tem essa prática de duas vezes por ano, reunir todo o grupo de liderança da empresa, no local à parte. A gente fica o dia inteiro discutindo metas, esse resultado e tudo mais. Esse slide é do começo deste ano, março, em que a gente discutiu as práticas de 2013. O que deu certo, o que não deu, qual a área que evoluiu e tal. E a DOPE, a diretoria, foi apresentada por um dos gerentes para compartilhar quais foram as melhores práticas para melhorar o índice de desenvolvimento. que, no índice de desenvolvimento, estava inserido a parte de liderança. Então, ele apresentou como melhores práticas tanto um ciclo de palestra que fizemos, tratando de temas de gestão, com os gestores, com líderes e gestores, e coach de liderança com os coordenadores. Olha que bacana. Então, houve um reconhecimento, isso foi compartilhado na reunião com toda a liderança da casa. O que aconteceu em 2014? A gente já tem os números de 2014, essa segunda linha aqui. A primeira linha, esse é o item de liderança da pesquisa de clima. Cada percentual corresponde a um segmento. Então, essa linha aqui é 2013, e essa daqui é 2014. Porque, assim, eu arrisquei trazer esse número para vocês, mas eu vou treinar aqui o argumento, porque eu tenho uma reunião amanhã, e eu preciso dar um argumento para o meu diretor, porque caiu os índices de liderança. E é isso que eu queria discutir com vocês. Caiu, não é? Aqui um pouquinho, mas caiu aqui também, aqui e aqui. E eu destaquei esses dois para falar com vocês. O que aconteceu? A gente tem que olhar o número, tem que traduzir, tem que interpretar, ele não pode ir seco. Então, a gente tem que defender os argumentos e ver se está fazendo sentido o trabalho que a gente está executando na empresa. Lembram aquela área que teve uma queda de 2,2? Foi essa área que melhorou aqui. Então, o que a gente fez? Comemorou os resultados, bacana, agora vamos olhar para quem não está legal. O que fizemos? Rapidamente, para vocês. A gente já tinha feito um coaching no ano anterior, com um coordenador dessa área. Então, a gerente nos chamou para conversar com todos os funcionários sem a presença do gestor, para ver o que estava acontecendo, o que podia ser melhorado. Depois eu fiz uma reunião com os coordenadores sem a presença da gerente, para que eles também pudessem dar a percepção deles em relação à gestão gerencial. E aí fizemos um plano de ação. Uma das ações foi trabalhar de forma coletiva com alguns conceitos de coaching, com uma das equipes. E olha lá, deu certo. Então, o que a gente vê? Onde aconteceu o processo de coaching, de desenvolvimento, utilizando o coaching, houve melhoria no processo. Ah, e essa outra aqui que eu destaquei que não melhorou? O que aconteceu? Qual é a sua explicação? Porque não melhorou. Eu também fiz essa pergunta. Falei, e agora? Porque nas outras áreas nós não fizemos o processo de coaching esse ano, de forma intensiva, isolada. Um dos programas do Six Sigma, da Prodesp, é estudar a questão do clima. E o Six Sigma, não sei quem fez aqui, quem conhece, mas ele vai no detalhe, no detalhe, no detalhe. Então, ele não se conforma com o resultado geral. Ele quer segmentar esse resultado, fragmentar. Então, o que essa pessoa que está conduzindo esse processo fez? Ela aplicou a mesma pesquisa para cada coordenador. Então, a gente teve o resultado por coordenador e não o resultado geral, ok? E na área onde o coordenador está fazendo coaching, melhorou. Teve 87% de melhoria. Então, são coisas bacanas. E a gente tem que cutucar, tem que cavucar mesmo esses resultados para apresentar, para mostrar de uma forma estratégica que realmente faz diferença à aplicação do coaching ou qualquer outro programa de desenvolvimento bem aplicado na empresa. Então, seguindo aqui, acho que essa é a explicação que eu dei. O que aconteceu esse ano no desenvolvimento? Teve um grande investimento em treinamento. O coaching aconteceu de forma menos intensa. E aí a conclusão que a gente chega é esse argumento que eu queria discutir aqui com vocês que eu vou apresentar amanhã. Assim, o coaching ele potencializa o treinamento. Então, assim, o treinamento é importantíssimo, ninguém tem dúvida disso. Mas, se você não aplicar, não adianta nada. E o coaching trabalha justamente com isso. Aplicar aquilo que você identificou como importante. Então, tem uma frase que a gente pode resumir tudo isso, é definir o que é importante para você e fazer acontecer. Então, o treinamento junto com o coaching é uma ferramenta superponderosa. Só o treinamento às vezes não funciona. Só para concluir, então, o que a gente tem para 2015? O planejamento do parceiro, do consultor interno, ele é feito junto com os clientes, com os gestores. o que você quer que aconteça, e aí eu vou defender a retomada do coaching mais fortemente, é claro, porque a gente tem os argumentos aqui. E a gente tem o ano que vem, nossa, falei muito alto agora. A gente tem para o ano que vem um programa que é o plano de sucessão. Então, a gente vai usar a mentoria também, coaching e mentoria. Então, os gestores, a gente está apresentando o projeto, como que vamos fazer esse mapeamento das competências, esses gaps, qual que é o estado de prontidão de cada possível sucessor, e vamos começar, então, a aplicar tanto coaching como mentoria a partir de 2015. Então, a fase que a gente pode dizer que estamos atualmente é, queria deixar essa frase com vocês, então, que o verdadeiro líder é aquele que não apenas forma seguidores, ele forma outros líderes. Então, é isso que a gente está trabalhando hoje fortemente, vamos trabalhar em 2015 com os nossos gestores. Cada coaching é o coaching. Eu não entrei no detalhe do que é feito no coaching, porque aí o Fábio, ele vai contar para a gente, ele passou pelo processo, ele vai contar a experiência dele. Então, é assim, quem não fez coaching aqui, faça. Todo gestor deveria fazer. Porque para você formar outros, desenvolver outros, é importante que você passe pelo processo. sentir na pele esse enfrentamento que o Marcos falou, descobrir as suas fragilidades, as nossas fragilidades e enfrentá-las. Então, falar para o outro que precisa enfrentar uma crença limitadora ou uma dificuldade, que precisa desenvolver determinada competência, é fácil. Agora, quando a gente passa pelo processo, vê que não é tão fácil assim. Então, a gente vai criando mecanismos até para ajudar a desenvolver o outro. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, que ele vai... Ah, deixa eu só passar um exercício aqui antes de passar a palavra para o Fábio. Quer ver uma coisa simples para começar um coach? Escolha alguém que vocês tenham confiança, credibilidade, alguém que seja honesto e sincero e que vai dar um feedback real para vocês, tá bom? Então, peça para essa pessoa responder o seguinte para você. Comece a. O que você precisa começar agora? Então, ele vai dizer comece a... Pontinhos. Continue a fazer. E pare de. Se ele responder essas três coisinhas para vocês, e se você tiver essa percepção de mais pessoas ainda, melhor. Aí você já tem um material para você já começar a fazer as suas mudanças internas. Porque se o que você receber de resposta for o que você quer ouvir, legal. Se for uma coisa que não, não gostei, não é isso que eu quero, estou passando uma imagem errada, já é o primeiro passo para você começar, então, a mudar. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, agradeço o convite, participar desse evento, trazer... Eu ainda estou passando pelo processo, mas já... Queria compartilhar com vocês alguns resultados realmente bem interessantes, bem positivos, do processo lá da Prodesp. Meu nome é Fábio Neves, trabalho... Acho que vai ter que avançar. Foi. Uma agendinha, vou pular aqui rapidinho. Só para contextualizar, para vocês entenderem o que eu faço na empresa, entender a importância do processo para a minha área. Segurança da informação. Vocês devem conhecer como se aquela área restritiva, vai cortar o meu acesso do Facebook, vai cortar o meu acesso da internet, vai impedir de eu espetar o pendrive no computador, proibir. E, de fato, é. Esse é um dos maiores desafios de segurança da informação. Eles chamam lá nossa área de caminhão de gesso. Lá vem o caminhão de gesso para impedir. Porém, a gente tem o desafio de proteger a empresa. Então, muitas vezes, esses controles de segurança que a gente tem que aplicar têm uma justificativa, alguma vulnerabilidade por trás. Então, esse é o maior desafio de segurança da informação. Mas a gente tem mais. Eu tenho lá o CECIRT, que é o Grupo de Resposta e Tratamento de Incidências de Segurança do Estado de São Paulo. Então, diariamente, chegam lá centenas, tem dias que chegam a milhares de problemas de segurança que ocorrem no Estado de São Paulo. E a gente tem uma equipe para responder esses incidentes. Temos o Laboratório Forense Digital, onde chegam os casos trabalhistas, criminais. Muitas vezes, a gente tem que ir no fórum para responder esses processos. Também é muito desafiador para a equipe. Temos toda a parte de certificação. A ISO 27001 é um sistema de segurança da informação, onde nós aplicamos mais de 1.400 controles internamente. Temos o Comitê de Segurança da Informação. E, fora isso, a gente ainda vende serviços de segurança para os clientes. A gente ainda tem que ir lá num cliente, clientes grandes, importantes para o Estado de São Paulo, e fazer todo um trabalho de segurança. E quais são os principais desafios hoje? Como eu falei, o processo crítico gera muito conflito com todas as áreas. Para cima, alta hierarquia, baixa hierarquia. Como é que a gente lida com isso? Coordenar projetos. Então, foi falado aqui do Lean Six Sigma. Eu fiz um projeto bem interessante de segurança da informação de Green Belt e estou agora fazendo um de Black Belt. Muitas vezes, nesse processo, o Kanashiro passou por isso, você tem que liderar grupos com hierarquia até maior. Então, participam gerentes, às vezes, diretores, tem outros projetos, outras frentes e comitês que você tem que estar, muitas vezes, coordenando atividades que você vai ter um superior seu ali. Como é que você trata tudo isso? Gerir pessoas. Numa área de segurança da informação, a rotatividade, como a gente trata com informações sigilosas, é ruim ter essa alta rotatividade. E eu tenho lá na equipe pessoas que são mais velhas, de idade e de casa, e pessoas mais novas. Então, como manter essas pessoas? Como a Devani falou, a gente tem meta de clima interno. Então, como é que eu vou manter o clima com essa equipe tão diferenciada e conduzir a minha visão, a visão para cima, a visão para baixo? Então, esse é um desafio, diminuir essa rotatividade, até por questão de segurança. E a melhoria do clima, que é o objetivo, é meta da área. O nosso PPR está atrelado. Pode passar o slide? Bom, primeira coisa, que não é uma alta ajuda, uma terapia, mas, se bem que muitas vezes a Devani tem que ouvir, a gente senta lá nos nossos encontros e a gente acaba desabafando muitas vezes os problemas que acontecem, tem que saber lidar. Então, como foi falado, é um processo realmente de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso aqui eu achei muito interessante. Vocês vão ver no próximo slide, eu achava que me conhecia, de fato, que não estava em uma zona de conforto, e me surpreendi. Na hora que você começa a aplicar as ferramentas, você realmente, é como se tirasse uma máscara da sua cara. Você vai se enxergar de verdade e eu vou explicar como é que foi feito esses processos. Então, avisando o quê? Principalmente, desenvolver o meu desempenho. Eu tenho que melhorar o meu desempenho, atingir as metas, os objetivos corporativos, e não só falando na parte profissional, também tem a parte pessoal. Isso que é bem interessante. Eu separava muito a minha parte pessoal, a minha vida pessoal da minha vida profissional. E elas são, é uma pessoa só, tem muita relação em cima disso. Então, como identificar e atingir as metas, definir objetivos, pensar no futuro? Eu lembro que uma das primeiras perguntas foi, o que você almeja da sua vida? Não só pensando no lado profissional. Eu falava, eu tenho realmente um plano, mas era uma coisa muito distante, que estava na cabeça, e realmente aprendi a colocar aquilo no papel e estabelecer o caminho. Qual o caminho que eu vou chegar? E quais os planos alternativos? O caminho muitas vezes não é do jeito que a gente planeja tudo certinho. Tem as pedras, os buracos no meio do caminho. Então, você vai aprendendo a como contornar para realmente atingir o seu objetivo. Identificar problemas, obstáculos e bloqueios. Vou falar aqui de alguma das ferramentas, a linha da vida. Até adiantando um pouquinho, é interessante, na hora que você começa a ver a parte de como você está sendo visto, o pessoal me falou, ah, Fábio, você tem um toque. Eu falei, eu tenho um toque? Mas eu nunca percebi isso. É, você tem um toque, necessidade de feedback. E aí, olha só que interessante, eu nunca tinha reparado nisso, o cabinho que você liga o notebook na tomada, aquela fonte, eu enrolo aquilo ali direitinho, parece que veio de fábrica. E o pessoal junta de qualquer jeito e põe na mochila. Eles falaram, está vendo? Olha a diferença, olha quando você enrola. E aí, lá na linha da vida, eu descobri de onde nasceu esse meu perfeccionismo. Tem coisas que realmente são muito positivas na minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, mas às vezes atrapalha. Então, isso foi interessante, um autoconhecimento para ver quando que ele é benéfico e quando que realmente ele atrapalha. Então, isso que é interessante, quais são os problemas que eu tenho hoje, os obstáculos que eu tenho que enfrentar e superar para melhorar a minha vida como um todo? O que mais aqui? Então, superar os medos, as ansiedades, esses fatores limitantes que a gente tem, aumentar o equilíbrio e a harmonia. A nossa área faz auditoria. Então, além de trabalhar com segurança de informação, a gente faz auditoria de segurança. E às vezes você fica ali se coçando, tem determinadas áreas que você é mal atendido, aí você fala, agora na auditoria eu vou me vingar, vou lá aplicar algumas não conformidades. E a gente não pode, realmente a gente tem que manter aqui esse equilíbrio, a harmonia, o profissionalismo, a ética. Um trabalho bem interessante que eu vou mostrar como uma das ferramentas é o que o gestor deve ter e ser. Então, uma das coisas principais é ter o equilíbrio, ter a harmonia, manter a flexibilidade. Numa área dessa, ou você engessa mais ainda e você vai causar uma resistência enorme. Então, a parte de comunicação é muito importante. Se a gente vai restringir um pendrive, qual que é o motivo? Então, só para comentar com vocês, existe uma vulnerabilidade hoje nos sistemas operacionais que não estão com os pacotes de correção, que vocês podem bloquear o computador, dar lá o control out there, vai ficar travadinho. Mas se eu preparar um pendrive, um hacker, é só espetar no pendrive e vai entrar o auto-run, que a gente chama, ele vai executar automaticamente para reconhecer o pendrive e destrava o seu computador, sem vocês estarem na máquina. Então, a gente sempre aplica um controle de segurança com alguma justificativa de uma vulnerabilidade que vai afetar não só a empresa, como a segurança de vocês mesmos. No equipamento de vocês, por exemplo, vocês têm coisas pessoais, isso depende do órgão, mas, por exemplo, na Prodesp não é proibido. Então, é para a proteção corporativa, a proteção do Estado de São Paulo e a sua proteção pessoal mesmo. Então, é muito importante essa parte de equilíbrio, harmonia, comunicação. Como a Devani falou, quando ela veio fazer o convite, eu já tinha tido aula com o mestre lá na FIA, e quando a Devani fez o convite, eu falei, Devani, muito legal, interessante, mas não tenho tempo para isso. Foi a primeira coisa que eu falei, não tenho, já tenho tantos projetos, é Green Belt, Black Belt, mais os desafios, coordenando vários grupos. E ela falou, não, isso realmente vai te ajudar. Você fica meio desconfiado, mas é mais uma atividade, e, de fato, realmente, isso foi um dos benefícios que eu tive. Você aprende a priorizar na sua vida, então, um dos exercícios é você ver tudo o que você faz, e aqui, lembrando sempre, eu falando da vida pessoal e da vida profissional, e você consegue priorizar. Então, hoje, nesse momento, isso aqui é mais importante para mim, vou postergar, vou deixar algumas coisas mais para frente, menos importantes, e, dessa maneira, você realmente faz um planejamento, estabelecida a sua meta, seu objetivo. O que mais? Ampliar aqui, então, essa parte de relacionamento, já falei bastante, é muito importante, nunca esqueço uma palavra lá da Devani, ela tem muito esse conhecimento, sim, da área, isso também é importante, como ela ajuda a gente, a minha área é a sopa de letrinha, como o Tiago falou, certificações, informações, tudo sopa de letrinha. Eu dou curso de ISO, certificações, e até comento com o pessoal nos cursos. O curso de ISO foi o único curso que eu vi o instrutor dormir, o professor dormir, único. Aluno, normalmente, é normal, mas esse curso era tão chato que o professor passou um exercício, encostou na parede, assim, e dormiu. Para vocês terem ideia, então, é extremamente, a gente tem que saber lidar com isso, comunicar, traduzir essa linguagem de segurança da informação para os diferentes públicos. Então, tanto para quem está embaixo, não tem aquela formação de sopa de letrinha, quanto para o gestor que está em cima. Então, para baixo você tem uma linguagem, para o seu nível você tem uma linguagem, para cima você tem outra. E eu acho que isso aqui é extremamente importante, falar do lado pessoal. Eu, sinceramente, separava, uma das ferramentas que eu não pus aqui, mas que eu achei muito interessante, vale a pena vocês começarem a pensar. Bom, o primeiro é tentar realmente fazer o processo. eu percebi objetivos desde a primeira semana, que já tem algumas metas e desafios semanais, eu já tive, vou comentar, dois desses casos. Mas o seu pessoal, lógico, está extremamente relacionado com como você vai se portar na empresa. Se eu estou bem na minha situação pessoal, estou bem lá em casa, eu vou estar bem também na organização. Quantas pessoas que a gente não conhece e que acabam descontando na empresa os problemas que ela tem. pessoal. Então, quando a Devani passou o exercício lá de fazer a missão, visão e valor da minha vida, a primeira vez que eu fiz o exercício, eu fiz separado. Eu separei como se eu fosse duas pessoas. Eu vou fazer o lado pessoal e vou fazer o lado profissional. E ela falou, não, você é duas pessoas? Não, às vezes a gente veste diferentes chapéus na empresa, você tem diferentes atuações, processos, mas acabamos refletindo nisso. Realmente, qual que é o objetivo da minha vida? Não na parte filosófica, porque eu estou aqui, quem sou eu? Mas na parte, sim, da sua vida. Você tem que se conhecer. Então, essa parte de desenvolvimento pessoal, profissional, afetiva e financeira também. Eu não esperava que tivesse essa parte. E tem. Vocês vão ver aqui a roda da vida, bem interessante. Então, o principal objetivo, eu me conheço, eu achava que sim. Eu estou, como é que eu sou visto? Não é assim que a gente, muitas vezes, se acha? Então, nessa questão de feedback, comecei agora a ter retorno dos feedbacks. Até a Devani trouxe alguma surpresa, ela mesma não sabe. Por exemplo, a gente passou, fizemos um exercício lá da parte do programa, do que um gestor deve ter e ser. Então, eu já passei isso para a alta administração, passei para o meu nível, também para as pessoas de baixo. Já estou tendo retorno das pessoas de baixo, meus subordinados, e bem interessante, fui bem avaliado. Mas a intenção é isso, como que eu sou visto? Será que é realmente dessa imagem? Qual é a imagem que eles têm de mim? Quais são os meus objetivos e metas pessoais, profissionais, financeiras? Qual o caminho? Como que eu vou alcançá-los? Eu, sinceramente, nunca me considerei na zona de conforto. Eu sempre estava estudando, buscando certificações novas, mas eu percebi que ali eu estava na maré da empresa, que todo mundo da minha área faz isso, está sempre buscando certificação, e eu vi que sim, mesmo eu estando me capacitando cada vez mais, não era isso que me tirava da zona de conforto. Eu estava em uma zona de conforto, sim, lá, corporativa, e da vida pessoal também. Uma coisa interessante que eu pus essa frase é porque lá na FIA eu vi o coaching. Achei muito interessante e falei, mas essa não é uma realidade da Prodesp. Muito legal, mas na Prodesp não vai funcionar. E a gente já tem aquele pré-conceito mesmo. Então, quando eu vi esse convite da Devani, eu ainda tive a resistência de falta de tempo, entrei no processo, e eu vi e comecei a dar chances. Então, muitas vezes eu vou fazer um curso lá fora de segurança e eu tiro essa barreira de falar, isso não é para a empresa. Será que não é? Eu tentei, vou tentar. Então, muitos desafios, são dois casos que eu vou contar que são interessantes, fui desafiado, me desafiei e tive os bons resultados. E se não tivesse os bons resultados? Não tem problema, ele ia fazer outros desafios. O legal realmente é tentar. Então, agora eu estou trazendo muito mais o que eu aprendo fora para a prática lá e não simplesmente descartar. Vou realmente fazer o máximo se eu vejo que é interessante para aplicar na organização. Uma coisa bem interessante, como a gente falou bastante, o autoconhecimento, o que eu tenho hoje de bom? E o que eu tenho que melhorar? Que acho que é o principal. Eu também já respondi diferentes níveis lá na empresa, já respondi para o diretor e eu lembro que ele dava esse feedback e a primeira vez que eu tive o feedback dele é uma coisa que choca um pouco, falava, puxa, eu não tinha ideia de que ele tinha essa visão de mim, eu preciso melhorar a minha parte de comunicação. Então, eu identifiquei, através desses feedbacks, para cima, para baixo, para os lados, de como que realmente eu sou visto. Puxa, mas eu não sou isso que ele me viu. Minha culpa, a minha comunicação, a minha imagem que está passando para ele errada. E como? Através de várias ferramentas. Eu trouxe só algumas que eu achei interessantes, existem outras. Então, por exemplo, a linha da vida. É um negócio bem interessante que você vai começar a relembrar a sua história desde o início. Eu, por exemplo, a minha lembrança mais antiga é quando eu tive uma lembrança de um... Para mim, era uma caverna e fui conversar com o meu pai para ver quantos anos que eu tinha e ele lembrou e ele falou, não, Fábio, isso aí foi uma gruta que a gente foi visitar e você tinha dois aninhos de idade. Falei, poxa, que legal, essa é a minha lembrança mais antiga. E a gente foi desenvolvendo, esse é um exercício que eu não parei até hoje de ir fazendo, que eu achei superlegal. A gente tinha passado por meu pai, eu e meus irmãos, um exercício para ele escrever o livro dele, até para ele manter a mente produtiva. Eu estou pensando em fazer isso para mim mesmo, porque você vai resgatando tanta lembrança interessante e aqui, nessa linha da vida que eu descobri onde nasceu o meu toque. Que foi lá, meu pai era muito exigente, e eu vi que ali nasceu um perfeccionismo que, se eu não fizesse, apanhava de cinta na época. Do lado da fivela ainda. Então, isso aqui foi bem interessante. Desafios e metas. Agora, eu gostaria de contar para vocês dois desafios. Na primeira semana, o Devani falou, olha, vamos fazer aí alguns desafios. Então, os desafios são os mais variados. Você tem ali a curto prazo, a médio, a longo prazo, de alta complexidade, baixa complexidade. Então, por exemplo, eu tenho alguns objetivos e metas que são mais a longo prazo. Tirar uma certificação de segurança da informação, que é uma das mais difíceis, ou estudar. Me ajudou nisso, nessa parte de planejamento, inclusive, como estudar, quais são as técnicas interessantes, livros, muitos livros interessantes que ajudam bastante, que até dão prazer de leitura. E aí, na primeira semana, o meu desafio foi um negócio extremamente simples, que vocês podem até achar que não agrega muito. É visitar um amigo que eu não via há muito tempo. Esse meu amigo, ele morava na Austrália, ficou lá, não deu certo a vida dele, ele voltou pra cá depois de dez anos. E eu lembro quando ele voltou, ele falou, ah, Fábio, estamos de volta, vamos marcar, vamos marcar, beleza, e passou. Três anos, parece que era assim, três meses, foram três anos que a gente não se viu. Ele mora lá em Piracá, eu fui lá fazer essa visita pra ele, foi assim, extremamente satisfatório, e eu nunca passei uma semana e um mês tão bem comigo de ter ido lá. Um negócio extremamente simples, mas foi tão prazeroso ir lá, rever os pais dele, churrasco, ele está trabalhando agora com animais, em festinha de criança, então aqueles mini-pônei, mini-vaca, foi assim, extremamente prazeroso. Um negócio que não tem relação com o profissional, mas que realmente, até o pessoal falou, tive dois retornos, já que também foi o que a Devani comentou, que era legal as pessoas virem falar, puxa, Fábio, você está diferente, o que aconteceu? Isso também a Devani não sabe. Então, eu já tive duas, de duas, não, dos retornos, que eu falei pra ela, olha que eu tiver o retorno, eu venho te falar. Então, um foi realmente profissional, uma funcionária minha, ela me procurou e me falou, olha, Fábio, realmente, pelo seu feedback aqui, eu já te avaliei, percebi a sua melhora nisso e nisso e nisso, que você tinha esse lado que eu não conhecia, que você precisava melhorar, já era bom, mas foi superinteressante. E a outra foi de um amigo do meu filho, meu filho mora na praia, está tentando a vida dele lá, que eu estou muito mais próximo do meu filho, meu filho vem mais pra cá. Então, esse amigo comentou lá no WhatsApp, hoje eu estou no WhatsApp, pô, que legal, agora você está todo fim de semana com seu pai, fazendo vários projetos, estamos arrumando um jipe. Então, é legal você ter esse retorno sem você pedir. Então, começa a acontecer. Então, já tive, tanto da empresa quanto do lado pessoal. E o outro desafio, esse mais ligado ao profissional, existe um reconhecimento, um evento de segurança da informação, um congresso, chama Security Leaders. Eu sempre vi, o pessoal me mandava lá, Fábio, por que você não escreve? Até meu pai, que também trabalha com TI, coitado, daí eu puxei ele, na mesma área. Ele falava, ah, que você não se escreve? Ah, um dia eu me inscrevo, um dia eu me inscrevo, um dia eu me inscrevo. E aí foi passando vários anos, eu via lá o pessoal sendo reconhecido, nunca fui atrás. E aí, realmente, foi um desafio. Que eu nem tinha comentado com a Devani, eu falei, não vou fazer esse desafio para mim mesmo, então fiz lá o projeto. É, eu gosto assim, tudo surpresa, tudo surpresa. Ela fica sabendo assim, nos eventos, nas reuniões. E isso aí eu não quis nem comentar com a Devani, porque era assim, eu falava, olha, se não der certo, seja qual for o resultado, eu vou comentar com ela, que foi, foi um desafio para mim. Porque você tem que criar o projeto, eles avaliam o case seu, e você como gestor. Então você tem que ir lá, se expor, fazer um lobby com as pessoas, explicar qual que é a importância do seu projeto, como é que você trabalha, defender. E aí o resultado, eu fui para a final com outros dois estados, a Bahia, e acho que foi, não lembro se foi o Rio de Janeiro ou o Piauí, porque só falou o nome da empresa. Então eu fui para a final desse Security Leaders, e na hora da premiação, é tipo um Oscar lá, em primeiro lugar, Fábio Neves Fernandes. Então foi uma satisfação muito grande, foi um desafio, uma coisa que eu sempre via passando, há um dia eu entro, não, não é um dia, é hoje. Então realmente eu vi que dava para fazer, foi um dos desafios, e foi extremamente bom para o meu lado profissional, que veio assim de parabéns, de vencer um medo, um receio que eu tinha, que eu achava, ah, não, isso é limitado, não é para... É sim, vamos tentar, se não ganhasse, não tem problema nenhum, só o fato de estar lá naquele evento, naquele congresso, já foi uma grande realização. Isso porque eu não tinha tempo, exatamente. Aí que vocês veem, na hora que vocês começam, tem lá que eu vou mostrar, aqui nessa parte, o que eu gosto, o que eu faço, aqui que eu descartei um monte de coisa, que realmente eu vi que não agregava nada. E coloquei coisas interessantes que me trazem bem. Quando eu fiz esse exercício, a primeira vez com a Devani, o que um gestor deve ter e ser? Eu lembro que eu falei meia dúzia, com dificuldade. Eu falei quatro, até está exagerando, acho que eu consegui falar lá quatro, por exemplo, ético, profissional, ter ética, ser profissional, capacitado, formado. E aí eu desenvolvi esse exercício, e hoje eu cheguei em uma lista de 37 competências que um gestor de segurança da informação deve ter ou ser. Dessas 37, a gente selecionou 10, e é onde vai ser feita a avaliação. Então, eu passei lá para os meus superiores, passei para quem está horizontalmente igual a mim, e passei também para a parte de baixo. Então, eu já tive um retorno de baixo, o resultado até me surpreendeu, mas o que eu busco fazendo esse objetivo é ver no que eu tenho que melhorar, principalmente. Então, como que, principalmente, o meu chefe me enxerga, o que realmente eu tenho que melhorar, como que o meu funcionário aqui me enxerga, para eu segurá-lo, para melhorar o clima interno, para ajudar na equipe? Eu lembro que a minha visão era assim, eu tenho um funcionário que tem que ir empurrando, empurrando, mas não é essa analogia, na verdade, o gestor tem que estar na frente, puxando todo mundo, fazer parte realmente da equipe. Então, eu tirei essa visão de empurrar, e não, eu tenho que ir lá na frente e puxar as pessoas para vir junto comigo. Opa, mudei aqui. Dá para voltar um? A roda da vida eu vou apresentar já, no próximo slide. Feedback, então, eu já estou tendo esse retorno, é legal para a gente ver como é que a gente está sendo visto. E é difícil extrair feedback, principalmente de funcionário. Eu cheguei até a cogitar escolher duas pessoas, para eles fazerem uma avaliação de mim, sem nome, mas não, eles me falaram, não, Fábio, a gente quer realmente pôr o nome, tem uma confiança mútua ali, que eu conquistei pela equipe. Aliás, nesse processo, a questão de confiança é muito importante. Eu estou fazendo esse trabalho porque realmente conheço o profissionalismo da Devani, porque você tem que realmente se abrir, ser o máximo transparente possível, o máximo honesto, ou você vai estar se enganando. É um processo que você mesmo vai se enganar. Então, estamos fazendo, eu estou nesse momento de feedback para cima, para baixo e para os lados. Que tipo de gestor eu sou? Então, tem lá, isso aqui também foi uma avaliação interessante, tem o lobo, o gato, o tubarão, e vários tipos de análise de pessoas. Um pouco de cada. Quem perguntou? Eu tenho um pouco de cada. Na verdade, todos os gestores têm um pouco de cada. Então, é bem interessante, mas eu mesmo não sabia. E foi uma surpresa, eu me achava mais inovador do que realmente eu fui avaliado como inovador. Que interessante, a minha visão errada do eu mesmo, de quem eu sou. Esse aqui também foi bem interessante montar uma planilha, o que eu gosto e eu faço, o que eu gosto e não faço. Então, por exemplo, o que eu gosto e eu faço é da minha área mesmo, da prazer, da satisfação. O que eu gosto e não faço? Então, eu peguei, por exemplo, teatro, cinema, fazia muito tempo que eu não ia, poxa, é uma coisa interessante, voltei aí. O que eu não gosto e faço? Aqui que a gente pode tirar algumas coisas. Tem coisas que são realmente obrigatórias, sei lá, fazer ginástica, que as minhas roupas estão todas encolhendo. Eu percebi todas as minhas roupas encolhendo. Então, eu tenho um desafio também pessoal da questão até de melhoria de saúde. E aqui, o que eu não gosto e não faço? Tem, então, tem lá, bicicleta ergométrica, eu não gosto, mas aí como é que eu posso tornar isso prazeroso? Como é que eu posso fazer um estudo de uma certificação que é chata, material em inglês, de uma maneira realmente que me traga um pouco de prazer? Vou pensar lá no futuro, então, isso também a Devani deu várias dicas, de montar lá o ambiente de estudo, bem interessante. E aí, aqui eu trouxe, é lógico, eu mudei alguns números pra também não me expor tanto, mas a gente faz aqui a roda da vida, vocês vão ver porquê, que é como se fosse uma fotografia da vida. Esse aqui é um serviço que a gente vende na Prodesp de segurança da informação. Eu nunca tinha pensado em fazer uma análise dessa pra minha vida pessoal. Então, a gente faz o que a gente chama de gap análise, gap análise de segurança da informação. Eu vou lá e tiro uma fotografia de como um órgão, uma secretaria está na questão de segurança da informação e vou montar essa rodinha que vocês vão ver no próximo gráfico. E aí eu fiz isso na minha vida. Falei, puxa, é um gap análise da minha vida. Então, eu vou olhar as áreas pessoais, profissional, relacionamentos e a qualidade de vida em diversos âmbitos, dou uma nota, que vai de 1 a 10, e aqui monta a roda da sua vida. Está vendo? Então, seria uma roda e ela vai dar esse status. Então, eu tinha feito muito isso em segurança da informação. Como que está a quantidade de negócio, como está estruturada a segurança, apoio da alta administração. E aqui você vai se conhecer. Então, se a sua roda não estiver redondinha, você vai estar rodando como se fosse esses buracos. Então, você vai estabelecer algumas metas, onde que eu quero chegar, estabelecer os objetivos. Então, muita coisa é pessoal, vou buscar um treinamento profissional, um apoio, uma mentoria, uma tutoria, seja lá o que for, para atingir esse meu objetivo. E aí, sim, você forma a sua roda. É difícil a gente ter perfeito tudo, é óbvio que não. Tudo depende daquele objetivo que você tem estabelecido. Então, essa aqui é a roda da vida, foi um negócio bem interessante, não tinha ideia de como estava a minha. E ferramentas extremamente simples. Gente, é isso. que eu queria falar para vocês. Muito obrigado. Bom, retornando com o microfone e para a parte oficial, após esse breve intervalo, eu queria fazer primeiro um questionamento aqui, que vai para os três. porque, apesar das falas terem sido bem distintas, eu acho que o ciclo combinou bem, o Marcos trazendo uma... situando bem as ferramentas de desenvolvimento profissional, a Devani colocando como foi a implantação de um processo de coaching, e o Fábio se colocando como um gestor que passou por esse processo, mas eu acho que tem algo que permeia a todos. O Marcos, ele é coach, que foi colocado, mas eu acho que a gente deve aprofundar um pouco mais, que é a dificuldade do convencimento das pessoas de que isso, de fato, possa ser importante. Quando você fala, vai tentar convencer alguém, você participe de um processo de coaching. Não são poucas as pessoas que falam, não, eu não preciso disso. Por que eu preciso disso? Ele fala assim, eu lido bem aqui com a minha equipe, eu alcanço os objetivos, eu toco bem, faço isso há muitos anos, logo mais eu também vou sair. Estou usando algumas das grandes questões colocadas, porque não é algo muito fácil você falar assim, até quando você fala de curso, já tem uma dificuldade, imagine quando você entra num aspecto bastante comportamental, você está sinalizando que a pessoa tem pontos para melhorar, e na nossa cultura tem uma dificuldade de aceitar isso, porque se você não é bom, é porque você é ruim, parece que a gente trabalha com essa dicotomia. Como que vocês lidaram com essas questões? Como que vocês veem essa dificuldade? Eu queria falar, mas está ligado? Está ligado. Isso acontece muito mesmo. A pessoa já teve essa experiência lá, de o processo de coaching não ter o resultado esperado, a pessoa achava que estava tudo bem. Então, a gente tem duas frentes, na verdade. Uma é quando o gestor faz o encaminhamento, o gerente, por exemplo, faz o encaminhamento do coordenador. Um exemplo. Funciona? Funciona. Mas, quando é espontâneo, funciona mais. Por quê? Porque a pessoa já está com a predisposição de que ela quer, porque ela está percebendo que ela pode usar o processo a seu favor. Quando é indicado, pode ter resultado também? Pode também ter resultado. Mas o que é importante? A pessoa perceber que o processo vai ajudá-la. E como é que a gente convence isso? Essa é a sua pergunta. Eu já tenho uma estratégia aqui. Eu vou usar o Fábio como meu garoto propaganda para defender o processo de coaching. É assim, a gente fala, a gente explica com indicadores, a gente demonstra no que o processo pode ajudar, que tipo de dificuldades, porque lá a gente utiliza, sim, o coaching. Para o gestor. Olha, você vai conseguir identificar e estabelecer melhor as suas metas, ele vai te ajudar a resolver problemas e vai te ajudar a desenvolver competências. Que gestor que não quer isso? Agora, quando ele ouve um depoimento, Fábio, aí que você é importante no processo. Quando ele ouve um depoimento, ele se enxerga e ele quer também fazer. Comigo também pode dar certo. Ele identifica também dificuldades semelhantes e aí ele vai querer fazer. Mas não tem jeito. É falar, mostrar, conversar, mostrar, mostrar. E quando tem esses depoimentos, acho que o processo é mais fortalecido ainda. Marcos. Bem, normalmente, há duas diferentes demandas. Há aquela demanda da instituição para um determinado profissional, quando há uma demanda específica para um profissional, e há aquela demanda para um grupo de profissionais. O que a gente tem buscado sempre fazer, quando há uma iniciativa dessa, da busca de um processo de coaching, ou de qualquer uma das outras práticas, é discutir com quem está demandando, a equipe de recursos humanos, de desenvolvimento, e os gestores, sobre o que eles estão buscando, que circunstância é essa que eles entendem que aquela prática pode ser aplicada, e que resultado eles desejariam como resultante dessa iniciativa. A questão do coaching sempre cria uma certa expectativa e ansiedade, porque qualquer uma dessas práticas, ela está baseada no desenvolvimento por meio de uma relação. Então, veja, seja na tutoria, tem relação tutor-dutorado, seja na mentoria, o desenvolvimento se dá pela relação, seja no processo de coaching, dessa questão de abertura. E é claro que quando eu tenho um profissional que vai fazer um processo de coaching, dependendo da demanda que foi feita, há uma preocupação dele dessa abertura, de quando ele vai estar se expondo. E é natural que ninguém é ingênuo para se expor, para criar uma situação que seja crítica. Então, vem sempre uma necessidade prévia de esclarecimento. Por exemplo, o processo de coaching, ele é sempre adotado, orientado para um profissional, onde percebe-se que esse profissional tem um grande potencial a oferecer, mas por alguma razão ele não consegue. Então, o que se propõe aqui é um processo de coaching que o ajude a colocar em prática todo o seu potencial, e que, portanto, ele acelere o seu desenvolvimento, e na medida que ele acelera o seu desenvolvimento e coloca o seu potencial em prática, a organização, a repartição tem um benefício muito maior. Tão maior que ela deseja que esse profissional se desenvolva ainda mais rápido. Algumas vezes há uma confusão quando é indicação do processo de coaching e as pessoas se perguntam, e eu já me deparei com uma situação como essa, que a equipe diz, qual é o problema dele, desse gestor que está indo para o coaching? Mas por que o problema? Não, porque ele está indo fazer coaching. Não, não, ele está indo fazer coaching porque a organização vê nele uma oportunidade muito grande dela ter um benefício enorme pelo desenvolvimento dele. E aí é um processo, então, em que há um ganho mútuo aqui, tanto a organização que faz esse investimento e que se dispõe quanto para o profissional. Quando é feito para grupo, normalmente, é quando eu quero fazer uma transição de gestão, eu quero fazer uma reestruturação, e eu preciso que os meus gestores entendam que desafiam esse novo que eles devem se prontificar a contribuir de maneira a levar a organização mais rápido para aquela visão dela, para aquele objetivo que ela deseja. Então, invariavelmente, quando eu tenho uma transição, uma mudança, isso exige que o grupo de gestores se disponha a acelerar esse encaminhamento para aquele futuro. Então, a organização entende que, na mobilização e com a assessoria de um coaching, essa equipe pode fazer com que esse caminho seja traçado ou trilhado muito mais rápido, de uma forma muito mais segura. Então, por isso que eu fiz a introdução das circunstâncias, porque a gente precisa entender que espaço é esse em que eu vou provocar essa reflexão. E quando os executivos, o RH, propõe uma discussão como essa, eles têm que estar dispostos a lidar com as questões que vão ser levantadas pelos coaches, porque quando o coach, o profissional, passa pelo processo de coaching, ele levanta questões, ele muda a atitude dele, e essa mudança repercute na organização. Porque, no final da discussão, esse desenvolvimento desse profissional, ele deveria estar sendo feito em acompanhamento do seu próprio superior. Então, ao final do processo de coaching, tanto o coach, que é o profissional que participa do coaching, quanto o gestor desse profissional, você percebe que eles têm um papel de discussão que seria deles também. Porque eu não posso depender eternamente de um agente externo do coach. Ele vem momentâneo e faz a inserção, e, a partir dali, ambos devem dar continuidade naquela atividade. Então, não é muito raro que não só o coach participe, como o gestor dele acabe tendo também algumas sessões, porque eles se dão conta disso. Tem atividade de desenvolvimento que seria a responsabilidade deles estarem fazendo. E aí chega um momento que não tem necessidade de um agente externo ajudá-los a fazer isso. Fábio. A análise que eu fiz lá, o programa foi muito bem comunicado, então, ficou claro para mim, como gestor, o que estava sendo feito, como seria o trabalho. E, como eu falei, também na confiança na pessoa que vai liderar. Porque, se fosse alguma outra pessoa que não tinha confiança... Um exemplo. Eu trabalhei dez anos em um grande órgão, uma secretaria grande, onde eles fizeram alguns programas lá do próprio cliente, de desenvolvimento, para a liderança. todos foram em frutíferos. Então, eu, sinceramente, não entraria se fosse naquela secretaria. A Prodesp está em um momento tão bom de projetos, então, começou lá com várias... Lean Six Sigma, tudo com sucesso, reconhecimento, os funcionários sendo reconhecidos internos, externamente. Então, também tem essa questão cultural. A Prodesp realmente está em um bom momento, ajudou a pessoa que confia. A parte de comunicação está muito clara, quais vão ser os benefícios, quais vão ser as limitações, quais as possíveis dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, acho que essa questão de estar claro, no momento certo... Por isso que eu falei, a Devane, na hora que ela falou, não, Fábio, vai te ajudar no planejamento. Realmente, faz parte, e acabei entrando aí de cabeça. Bom, um outro questionamento aqui, daí eu acho que vai mais para o Marcos, e vou reforçar o assunto, é a questão da tutoria. Um dos problemas que eu acredito que a administração pública vem sofrendo, vou dizer se é um problema ou uma dificuldade, mas foi o gap de gerações que nós tivemos sem entrada de uma nova turma de profissional, onde a gente tem um cenário em que tem um volume muito grande de pessoas saindo da administração pública, se aposentando, se retirando da administração, e tem um volume bastante significativo de pessoas entrando na área. Só na área de RH, eu não tenho isso no contexto do Estado, mas, nos últimos dez anos, houve uma renovação em torno de mais de 50% dessa força de trabalho. São pessoas recentes na administração pública, segundo o levantamento que a gente fez em 2013. E isso pode gerar, de fato, um problema até operacional muito sério, porque você tem um problema de conhecimento nesse grupo que chega, que vai precisar de um período para poder se adaptar e ganhar performance e desenvolver os trabalhos, bastante significativo. Você entende que a tutoria seria a melhor ferramenta? Ela poderia contribuir? Como o Estado poderia pensar na sua visão a respeito disso? É bastante oportuna a questão, porque, às vezes, há uma confusão quanto para quem é endereçada a tutoria. Então, se nós olharmos a tutoria, olhando o tutorado como estagiário, é só para os jovens, mas, não, se a gente voltar aqui na definição e a tutoria para a familiarização da atividade, o tutorado é tudo aquele que vai enfrentar uma atividade nova e que ela é desafiadora. Então, eu posso ter, por exemplo, profissionais que estão chegando na repartição pública, por exemplo, para alguma decisão, ou no início da sua carreira, ou no meio da sua carreira, em algum momento dela. E, quando eu chego para uma instituição pública, e se eu venho de outras experiências, é claro que há uma diferença representativa. Porque, como é feita, a forma que é feita, a própria definição da administração, quando você vem do privado, você pode tudo menos do que é proibido, você vem no setor público, você pode tudo o que é permitido. Então, isso não é só semântica, tem uma mudança de atividade. Então, ele é muito propício à tutoria para familiarizar e transmitir conhecimento tácito. Aquilo que não está escrito, que é uma experiência de quem aprendeu fazendo, e que aprendeu caminhos que são bastante pertinentes. Tem dois tipos de abordagem. Uma delas, ele diz assim, deixa esse pessoal aí, que aqueles que entenderem e sobreviverem, esses vão ser bons profissionais. E aí a gente chama que isso é infanticídio. Você pega e já mata no início da atividade, da identidade profissional. Mas isso não precisa ser assim. Talvez for em outro momento, dado outras circunstâncias. Hoje, o ideal é que esse profissional, ao chegar, tenha alguém que seja um par dele e que o ajude a fazer esse caminho de uma forma muito mais amena, mas que ele possa, ao fazer esse caminho, e por ele ser menos ameno, ele possa colocar maior intensidade naquilo que faz. Então, eu diria que, para processos em que eu tenho a chegada de novos, indiferente da idade, mas eu tenho pessoas chegando, profissionais chegando para atividades novas, a tutoria, ela traz um efeito representativo na realização das pessoas, na satisfação. E, quando você tem pessoas mais realizadas, mais satisfeitas, você tem maior engajamento, maior retenção, maior velocidade de desenvolvimento e melhores resultados. Então, Thiago, deveria ser uma prática do cotidiano. E, uma vez que você forma o tutor, você forma ele para a vida. Invariavelmente, uma vez que ele faz essa primeira experiência, ele quer voltar a fazer cada vez mais. A gente, há pouco, na semana passada, estava fechando uma turma de tutores, e um dos tutores disse, eu não sei quem aprendeu mais. O meu tutorado, que é essa pessoa que chegou aqui, em seis meses, ela estava andando pela organização. E aí, a minha dificuldade era porque ela não me ligava mais, não me perguntava, e dizia, poxa, eu estou aqui, agora você tem... porque é o momento do desapego. E é isso mesmo, ele tem que preparar e ir para a organização. E ele dizia, mas o meu, esse profissional que entrou, e hoje ele diz, me agradece muito, é que ele não sabe o quanto que eu aprendi. Talvez se eu começasse agradecendo, ele se daria conta do quanto que foi para a minha experiência de ser tutor, de fazer diferença na vida profissional de alguém. Você falou em formação de tutor, mas precisa de uma formação, ou a pessoa que está lá no órgão, eu chego agora na equipe e falo, essa pessoa, acredito que ela tem um perfil, já posso indicá-lo para ser uma tutoria, ser um tutor. Como os encontros que a gente tem na vida, tem pessoas que têm aquele dom, e tem aquelas que precisam desenvolver. Ou, às vezes, eu não tenho muita habilidade, mas é porque eu não me dei conta de algumas técnicas, como o Fábio falou, eu estou me vendo de uma forma que não é a forma como as pessoas me veem. O que a gente sugere é que todo o desenvolvimento por meio da relação, eu devo preparar quem vai fazer a orientação, quem vai ser a referência, porque o tutorado, quem está chegando, vai olhar para aquele profissional. Então, ele tem que entender que ele passa a ser uma referência. E tem uma forma de ajudar os demais a se desenvolverem. Indiferente se é uma atividade de relacionamento com pessoas ou muito técnica. Então, eu tenho, às vezes, um especialista, e estava fazendo trabalho em uma área especialmente de TI, que tem muitos especialistas, e as pessoas se surpreendem um pouco, porque eles são muito diretos, objetivos, assertivos, lógicos. E, passar pela tutoria, ele se apercebe que aquilo que é lógico, que aquelas siglas todas que ele conhece, o outro que está chegando não conhece. E que o outro não faz porque não gostaria de fazer, não faz porque não sabe como começar. Então, tem que ter uma formação no sentido de preparar esse tutor de como estabelecer a relação com o tutorado. E, como eu disse anteriormente, o sucesso da tutoria se dá muito mais no tutor do que no tutorado. E aí eu vou usar o que a Devanir observou antes. Veja, essas atividades, não são atividades que eu faço um curso, volto. Então, eu fico muito preocupado quando eu pego o tutor, boto um dia de imersão, dois, e depois ele volta para a área dele nos próximos seis meses. Tem aspectos que ele só vai entender a importância e a dificuldade quando ele viver. Então, a gente é muito favorável a que eu faça uma primeira introdução, esse tutor vai, experimenta, convive duas semanas, três semanas com esse jovem, aí ele volta para uma segunda discussão. Quando eles voltam, eles voltam olhando de forma completamente nova, dizendo, você sabe que ele me colocou em uma situação, não sabia bem como responder. E aí ele vai para um novo mergulho. Então, o que é aquele pulso? O pessoal de elétrica conhece bem que a energia vai baixando, eu vou entrando no cotidiano, alguém dá um pulso. O coach faz isso, o tutor faz isso. E aí eu subo de novo, presta atenção, começa a cair na rotina, dá um pulso de novo. Até o momento que ele estabiliza, e aí ele se torna um tutor. O que é o tutor? É olhar para o outro. Então, o tutor tem que olhar para o seu tutorado e entender que aquilo que para ele, que para mim é natural, é um desafio enorme para quem está chegando. E, às vezes, eu começo a me lembrar de como foi a minha experiência quando eu cheguei. Quisera eu ter tido alguém que pegasse pela minha mão e me ajudasse, não precisaria estar aprendendo com tanta dificuldade. E aí ele vai se dando conta. Então, o tutor precisa de uma formação que é diferente da formação de um coach. O mentor precisa de uma formação. O fato de ele ter experiência de vida não significa que ele sabe como transmitir. Então, toda vez que eu trabalho com relação, eu preciso ter uma preocupação com quem orienta e com quem está sendo orientado. Ambos precisam ser preparados para essa relação. Quem quiser fazer a pergunta, é só que pedimos a gentileza de assumir o púlpito. Sempre lembrando de seu objetivo, para podermos dar espaço para todos. Vamos iniciar. Bom dia a todos. Bom dia. Vou me apresentar. Meu nome é Aparecido, sou da Secretaria de Saúde. Tem alguém da saúde aqui me acompanhando? Então, eu gostaria de falar para o professor Marcos que é uma coisa muito, muito interessante no cotidiano, no dia a dia da gente, lá na pontinha. Eu sou da Secretaria de Saúde e trabalho no programa estadual que tem um serviço de saúde acoplado, é um hospital. Então, isso que o Tiago falou veio ao encontro da nossa experiência lá. Então, a gente tinha muitos funcionários, mais ou menos, da minha idade, lá beirando os 50, e veio uma galera nova, cheio de vida, e WhatsApp, e Facebook, e fazem meio tudo ao mesmo tempo, e começou a ter a geração nova, com uma geração mais antiga, conflitando. E aí, instintivamente, a gente começou a fazer essa coisa da tutoria. Instintivamente, eu falo, a gente não estava preparado para o que ia acontecer quando eles chegaram. E aí foi superinteressante, porque pegamos os mais antigos e colamos nos mais novos. A gente fala que são parzinhos. E aquele lado maternal, porque o número maior é de mulheres, foram abraçando e foram ficando ali, meio como filho, meio ensinando, foi superprodutivo. E, aliado a isso, a gente implantou uma estratégia do desenvolvimento dos POPs, que é, junto com o apoio da Secretaria de Saúde, a qualidade. Porque, então, a gente tem hoje os procedimentos registrados, e qualquer pessoa que chegar vai poder fazer, baseado no manual. E também o tutor. Isso foi uma experiência bastante positiva para a gente, eu queria registrar. E queria falar para o Fábio também, Fábio, que essa coisa de não ter tempo é uma coisa bem verdadeira, acho que na vida de todo mundo aqui. Eu tenho tido muita resistência, mas a gente teve uma experiência também interessante no programa, que foi o desenvolvimento da régua de competências, que aí eu acho que, também baseado no modelo de Queen, do Robert Queen, e foi muito, uma experiência muito interessante. Daquelas 24 competências, enxergar para o serviço de saúde quais eram as competências que eram importantes do ponto de vista de cada gestor, e, então, elaborar um documento que hoje, a gente ainda pretende evoluir um pouco nesse sentido, mas que foi bastante bacana. Eu só queria mesmo era essa comunicação sem nenhuma pergunta, porque foi completa. Obrigada. Oi? Você não fez a pergunta, mas acho que você trouxe um ponto que foi interessante. Eu falei de estar próximo na tutoria. Então, qual foi a experiência que a gente tem tido? Quando o jovem chega para ser o tutor e pega para ser tutorado, e o tutor é alguém que está muito próximo dele, que também usa o WhatsApp, faz mil coisas ao mesmo tempo, eles caminham muito rápido. Quando ele pega alguém um pouco mais experiente, em um ativente de idade, eles começam a ter problemas porque parece que é uma competição. Entretanto, quando eu pego alguém jamais nessa relação que estabelece mais paternal, ele cuida melhor do tutorado. E a relação também é muito interessante. Mas a agenda da discussão não é como seria se fosse alguém muito parecido com ele no WhatsApp. Mas veja só que, então, se alguém muito próximo funciona muito bem, alguém que está um pouco mais distante há uma certa competitividade, não tem um resultado tão efetivo, e quando eu pego alguém com uma diferença de idade maior e que faz esse acolhimento filial, afetivo, também funciona muito bem. E quando é uma questão de tutoria técnica, e aí na área de saúde é muito disso, é experiência, é aspiracional. Eu posso colocar alguém muito experiente com alguém que está chegando, mas a discussão se dá no aspecto mais técnico, onde a identidade dos dois é a mesma. Quanto mais eu tenho a similaridade de identidade, melhor a tutoria funciona, porque os dois conseguem trabalhar usando os mesmos aspectos. Mas eu só, por chamar a atenção, provavelmente o sucesso foi esse, desse acolhimento por ter essa diferença do momento de carreira. Mas eu vou fazer uma provocação com relação a isso. Esse excesso de proximidade também não pode criar um excesso de proteção e gerar outro tipo de vínculo que não do desenvolvimento profissional pode gerar um determinado... Porque a gente vê que, às vezes, até você tem gestores que são muito bem avaliados, muito bem avaliados, mas eles têm dificuldades de desenvolver, vamos dizer assim, alcançar objetivos. E por que existe essa boa avaliação? Às vezes, o clima que está instaurado, ele é muito bom, mas ele não é um clima bom no sentido de produção. Ele é meu irmão, sai comigo todo dia, toma cerveja comigo todo dia, todo dia não, porque senão é alcoolismo, mas quase todo dia, de fim de semana, senão vai para o AA, se for todo dia. Mas começa a gerar uma relação que pode até... gerar uma confusão num momento mais crítico. Por exemplo, se você tem uma proximidade, talvez até demais, sendo que você não é pai, nem mãe, pode gerar essa dificuldade depois da parte de... quando você tem que cobrar. Falar assim, pô, o meu amigo agora está me cobrando? Quando começa a haver essa confusão de tratamentos. A gente cria algumas situações, alguns rituais, justamente para impedir esse tipo de relação mais conflituosa com o propósito. Então, se o propósito é que ele se familiarize, se desenvolva mais rápido, por isso a gente sugere que o gestor não seja tutor. O tutor é um par. E o par está ali para ajudar esse outro a se desenvolver. Quem está chegando quer aprender o mais rápido possível. E, portanto, ele quer se desenvolver e fazer mais. O que o outro vai ajudá-lo é como fazer isso melhor. E um dos papéis do tutor é prepará-lo para a instituição, e não exatamente para ficar fazendo só aquela atividade. Até porque, na medida que ele vai se desenvolvendo, é um profissional que pode estar assumindo outras atribuições. Então, você evita essa competição porque você não dá para o tutor, por exemplo, a alçada de avaliação. Ele não é responsável por atribuir e avaliar a atividade. Ele é responsável por assessorar ou facilitar com que o tutorado possa se familiarizar e desenvolver melhor a sua atividade. Então, aqui você já evitou essa relação conflituosa do gestor ser o próprio tutor. Não. O gestor é alguém que vai discutir com o tutor como é que está o desenvolvimento do tutorado. mas o tutor nunca tem essa ascendência hierárquica sobre o tutorado. Agora, deixa eu... Só com relação ao processo de coaching, essa dependência, como é que é tratado? É um desenvolvimento para a vida, o coaching. É uma transformação mesmo. Então, quem passa pelo processo faz depois, naturalmente, o auto-coaching. Ele vai se reaplicando para sempre, buscando essa melhoria. Então, na relação de coaching, não tem essa dependência. Nem pode ter. Porque a pessoa tem que aprender depois a caminhar sozinha usando todo o ferramental, toda a autocrítica, a reflexão, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento que foi construído no processo. Mas, tem que tomar cuidado que pode acontecer. Então, um processo bem conduzido precisa ter esses cuidados. No seu processo de coaching, Devani, teve algum caso em que o gestor desistiu? Teve. Falou, não, isso não é para mim, isso não me ajuda, está atrapalhando. É, na verdade, teve um caso assim, na verdade, ele foi convidado a desistir, porque é assim. Ele se sentiu meio, foi indicação do superior, então, estava muito claro qual a competência que precisava ser desenvolvida, qual que é a expectativa do gestor dele, superior, e mesmo assim ele não percebia a necessidade, ele não via aquilo. Então, assim, não é todo mundo que está preparado para um processo de coaching, pode acontecer de não ser o momento para se fazer. Qual que é o momento? Querer mudar, abrir as janelas do conhecimento para aceitar, para se perceber, para se conhecer e para mudar. se não estiver nesta fase, é perda de tempo para o coach e para o coach. Então, eu, na verdade, sugeri ele a procurar o processo, dei algumas dicas, algumas ferramentas, mas, para ele procurar o processo mais futuramente. Então, acontece. Ele sinalizou ali que é isso mesmo, que acontece. Tem que estar pronto para o processo, porque a mudança começa, sabemos disso, a mudança começa na gente, ninguém muda ninguém. Então, se a pessoa não estiver com essa disposição, o processo não evolui. Mais alguma questão? Alguém? Por gentileza. Bom dia. Meu nome é Lívia, eu trabalho na Coordenadoria de Recursos Humanos da Unesp e a gente planeja todas as ações também de desenvolvimento para as unidades em todo o estado da Unesp. Eu queria dizer o seguinte, a gente tem as nossas atividades de treinamento, a gente tem a nossa ferramenta de avaliação de desempenho, quer dizer, a gente tenta dar ferramentas para os gestores desenvolverem suas equipes. A gente quer, como toda a organização, melhorar a performance dos servidores, a gente quer descobrir os potenciais para colocar nas posições estratégicas. e, pela fala da Devanir, me parece que o processo de coaching é interessante para potencializar essas ferramentas. O depoimento do Fábio também mostrou isso, a satisfação em receber o reconhecimento pelo trabalho que vem realizando agora após esse processo. E aí, a minha pergunta é assim, como planejar uma ação ou quais são as opções para um processo de coaching de 630 líderes, que é o número de gestores que a gente tem hoje na instituição? No estado, são 40 mil. Sim. Eu diria para você que tem que começar. Lá, na diretoria de operações, nós temos hoje, nem se compara em número, são cinco gerentes e 25, 26 coordenadores. Nós já, dez passaram pelo processo. E a gente tem demanda para continuar. Mas, assim, começamos. A ideia é que todos sejam alcançados, porque todo gestor é importante. O gestor passar pelo processo, porque só assim ele consegue desenvolver melhor também a sua equipe. Mas tem que começar. a primeira iniciativa foi aquele 4C e 3I lá. Então, eu apresentei a proposta para o Staff Meeting da DOPE, que é formado por esses gerentes e pessoas que respondem direto ao diretor, no início do ano, e apresentei qual seria o trabalho e quem deveria passar pelo processo, que gostaria e a recomendação, que é a liderança. Então, começamos com um gerente que já quis fazer com todos os seus líderes, então, começamos com essa gerência. Então, logo de cara, a gente fez o processo com cinco coordenadores. Depois, os outros vieram pontualmente, estamos em dez hoje. e, assim, agora, está vindo mais espontaneamente, porque eu acho que é isso, vai conversando e as pessoas vão vendo o que aconteceu do diferente ali, que mudança que teve, eu quero também. Então, esse boca a boca, essa troca de experiência tem sido um diferencial aqui. Mas a gente está com demanda para 2015, porque agora os gerentes tiveram contato, vocês viram os indicadores? Gente, indicador é tudo, tem que ter indicador. Então, eles viram, a área que não tinha, fez, aumentou, a área que tinha, não tem mais, diminuiu. Então, assim, eu quero continuar evoluindo, melhorando esse índice, então, vamos fortalecer o processo de coaching. E, para mim, ficou claro esse ano, que é o que você falou, o treinamento só pode resolver, mas o coaching potencializa todo o conhecimento adquirido no treinamento, e muito. então, precisa caminhar junto. Lívia, você fez uma observação aqui, de 600 líderes, eu só tenho que tomar cuidado para não achar que qualquer uma dessas práticas é a solução, até porque eu preciso saber qual é a necessidade que eu tenho. E é uma situação bastante complexa eu trabalhar com 600 líderes, e não tem solução simples, o que há é uma preparação muito forte, dedicação, e que aí eu posso entrar com ações simples que tragam resultado. a sugestão que nós sempre fazemos é, há uma razão para você entender que é necessário o coaching, e, sendo, começa com grupos pequenos, uma pequena experiência, faz o aprendizado, porque surgiram várias questões, eu vou usar um coaching interno ou um coaching externo? A prosa e contras para ambos, o coaching externo tem uma isenção, o coaching interno conhece mais a organização, entretanto, você vê que quanto mais interno, menos isenção, porque eu estou dentro da organização e eu participo, se eu sou de RH, eu participo de algumas discussões sobre o futuro desses profissionais, então eu preciso tomar cuidado. O coaching externo tem um tempo de familiarização para entender como é a dinâmica da organização. Então, algumas decisões, interno e externo, e como isso vai ser feito. A sugestão sempre é, começa com um grupo pequeno, um grupo piloto, e explica que isso é uma iniciativa de piloto. Você pode fazer isso porque todos precisam, ou você vai fazer isso porque tem alguns que você pode atingi-los, fazer o processo, e eu estava conversando com a Ivani, que o processo de coaching é tão melhor feito quanto mais o coach aprende isso e passa a fazer com a sua equipe. Então, porque uma das principais responsabilidades de desenvolver a equipe não deveria ser de um coach, de um agente externo na minha área, deveria ser do gestor daquela área. Então, talvez escolher um nível intermediário que você possa preparar e esse nível intermediário ao se preparar que ele possa fazer para a sua equipe, que pode ser os níveis iniciais de liderança. Então, pegam a gerência média, preparam aqueles que você acha que é necessário naquelas competências e eles ficam responsáveis de desdobrar isso para o restante da equipe. Porque, como o Tiago falou, enviava fazer para 40 mil, eu tenho que fazer escolhas. E as escolhas, eu vou ter que definir que critérios são esses, porque as pessoas precisam saber que critérios eu usei para ser transparente. Mas, invaravelmente, eu vou ser obrigado a fazer escolhas. Agora, eu posso fazer uma escolha de começar com um pequeno grupo que seja aquele grupo que melhor seja efetivo na ressonância para o restante da organização. E aí vai chegar um momento tal em que os gestores já adotam, e aí usando o Queen, eles adotam na sua caixa de ferramentas o estilo coach e desenvolvimento. Junto com o estilo democrático, participativo, modelador, afetivo, ele adota também o estilo coach, que é olhar para a equipe e dizer, eu tenho um compromisso no desenvolvimento da equipe. E é esse desenvolvimento da equipe que vai garantir que os resultados sejam melhores. E o que é desenvolver a equipe? E aí, talvez, no futuro, você tenha lá os 600 coaches da sua organização, começando com a formação de 30. Então, eu acho que fazer uma reflexão prévia sobre a necessidade de como começar isso, um aprendizado na própria instituição é muito proveitoso. Começar pequeno e aí crescendo na medida que você for aprendendo com o processo. E aí tem algumas literaturas que a gente sugere que partem da universidade de pesquisa com o exemplo brasileiro e não necessariamente só com o exemplo fora, porque aí tem características nossas aqui que precisam ser levadas em conta. Bom, pergunta? Meu nome é Ivani, estou coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos. Uma posição aí para o pessoal da Prodesp. foi feita em uma área o processo de coaching. Como é isso visto em relação aos demais gestores da Prodesp? Como é que fica essa relação com os demais? Porque eu estou fazendo um processo, pelo que entendi, dentro de uma diretoria. A Prodesp, ela é feita de N diretorias. Eu tenho N gestores dentro da instituição. a instituição. Então, como é o choque, há choque entre esses, os que passaram e os que não passaram? Como é que a instituição trata isso? Isso em termos gerais. Você, Fábio, como é você em relação ao outro que não passou pelo processo de coaching? Vou fazer mais uma pergunta agora voltada para o professor. O Tiago falou que hoje a administração, a administração direta, ela é gigantesca. Quando você fala em nível melhor, parece que é tudo factível. Quando você fala em um número muito grande, ele se torna irreal para qualquer prática. Até para uma mera avaliação de desempenho, ela é complexa. O convencimento, ele é difícil chegar. Da necessidade, de N práticas que possa fazer melhoria não só do indivíduo, mas também para a instituição. É muito complexo fazer isso. Quando vai para a iniciativa pública, é mais complexo ainda, não só pela quantidade, mas pela característica dela. É fato que a gente vive um gap de geração bastante complexo, onde ninguém tem paciência com ninguém. todos os processos e pelo que o senhor falou aqui, eu vejo que nós estamos distantes de alguma prática que possa resolver esse gap. Real. Factível. E ela é urgente. Nós estamos com problemas graves na administração pública, em função desse grande gap. as pessoas estão indo embora e está ficando uma geração que não está preparada para assumir a administração. Isso é fato. E quem falar que está pronto, desculpa, mas está errado. É o que a gente enxerga, que a gente vê com muita clareza. Então, como resolver isso? Qual é a sua recomendação? me ofereça aqui uma consultoria gratuita. Obrigada. Deixa eu só responder essa parte do gestor. Devido ao momento cultural que a Prodesp está hoje, o sucesso de várias iniciativas, então, de Lean e outras internas, que essa nova gestão trouxe para a empresa, o sentimento é que quem não está no barco quer entrar. Então, a maioria dos gestores que ainda não estão fazendo o que eu tive contato, tem realmente essa que legal você está fazendo, como é que é, quais são os benefícios. Tem muita gente que, ao contrário, fala, você entrou nessa, que roubada, não adianta para nada. Tem sempre aqueles que andam com a nuvenzinha negra em cima que vão realmente criticar. Mas, devido a esse momento cultural, acho que, da empresa, na atualidade, que ela está hoje, o sentimento realmente é de entrar. Eu vejo todo mundo querendo entrar nos projetos de Lean e também agora nessa parte de coxa. Então, tem sido bem positivo, mas é um momento cultural. já vi momentos anteriores que as pessoas realmente querem fugir desses processos. Agora, eles estão vendo os resultados positivos, os reconhecimentos. Tem lá um reconhecimento que a gente faz, chama Valor e Ação, para qualquer funcionário. Estão sendo reconhecidos para participar desses projetos. Então, a maior parte do sentimento é eu quero entrar, eu quero aprender, eu quero participar do barco. Eu diria, bom, a gente tem um público grande aqui interessado no tema. e todos nós sabemos que para qualquer iniciativa de desenvolvimento do outro por meio da relação, eu preciso ver o outro. Eu diria que é imprescindível ou não dá para conceber um gestor no futuro, no futuro bem próximo, que não tenha esse olhar para o outro. Então, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais eu vou depender da capacidade intelectual do outro, não da força do corpo do outro. e aí essa decisão é a decisão sempre do outro. Então, o gestor vai passar a ter que fazer essa mediação. A gente tem visto que o melhor gestor é aquele que melhor faz gestão de vínculo. Quanto melhor ele faz a gestão do vínculo, do contrato com um e com o outro, que é muito superior ao que está escrito, porque o dia a dia é muito maior do que aquilo que está escrito, mas esse contrato de vínculo do dia a dia é que faz com que os resultados sejam muito melhores, qualquer que sejam esses resultados que a gente esteja se propondo. Quando a gente olha o tamanho das repartições, das instituições, é claro que é um desafio fazer isso para todos, até porque isso exigiria que todos mobilizassem um recurso, uma energia, e nem todos estão dispostos ou preparados. E aí tem que haver uma disposição e uma prontidão. O que a gente tem percebido, por outro lado, que, quando eu começo com essas ações, e, por exemplo, eu pego profissionais experientes que estão se encaminhando daqui a cinco anos, sete anos, para a saída dessa primeira fase da sua carreira, se desvinculando da organização, e a gente usa estiga dizendo, qual é o legado que você quer deixar para que dez anos, quando a gente for falar sobre a Unidade Central de Recursos Humanos? Que história essa unidade vai contar que diz respeito da tua contribuição? O que eles vão lembrar da tua história aqui? Na hora que você provoca essa questão do legado, você pode convidá-la a dizer, o teu legado é a história que esses jovens que estão chegando vão dar continuidade. Olha a importância de você preparar esses jovens para eles fazerem isso o quão melhor, para daqui a cinco, dez, quinze anos você olhar e dizer, olha a história que eu fiz parte. Então, uma sugestão é adotar em algumas áreas, naquelas em que vocês percebem que eu preciso preparar mais rapidamente esse jovem para ocupar aquelas posições, que eu estabeleça esse processo ou de mentoria. Se eu quero que ele aprenda rápido, a tutoria. Isso não impede que, por exemplo, alguém que esteja chegando seja um tutor na área, que o ajude a entender como é a familiarização na área, mas que tenha um mentor que é alguém muito mais experiente que converse com ele sobre como é construir uma carreira dentro de uma repartição pública, o ganho que isso tem e a importância que isso pode ter para a vida dele. É claro que precisa ser alguém que fale com vontade, com sinceridade, dizendo, eu construí a minha carreira aqui. Eu vi um profissional, ele estava se desligando e estava em uma plenária como essa e ele estava dizendo, olha, eu estou saindo, estou me aposentando aqui. Então, eu só queria dizer a vocês que, para mim, foi um privilégio estar aqui, e eu construí a minha vida aqui, eduquei meus filhos, mandei para a universidade, tenho a minha casa, tenho o meu carro, tenho uma casinha na praia e foi muito bom estar aqui. Agora, para mim, foi uma história muito interessante porque o meu gerente começou aqui como meu tutorado e eu via nele um jovem brilhante que eu ajudei a desenvolver e isso me fez muito bem. E o gerente aí sensibilizado, bem mais jovem, que ele disse, poxa, para mim, você foi sempre uma referência. Então, vejam, que, indiferente de cargo, posição, um estava disposto a doar e o outro estava disposto a receber. E um transmitiu para o outro toda uma experiência até o momento em que aquele jovem pôde trilhar a sua própria trajetória. Há uma disposição, é contagiante. O que o Fábio observou, na medida que começa, as pessoas ficam receosas. Mas, quando isso começa e você percebe o resultado, o clima, o envolvimento, o legado que eles começam a deixar, é contagiante. Invariavelmente, um mentor pega dois jovens para orientar e, depois, passado algum tempo, um ano, dois anos, você pergunta, ele fala, além dos dois, eu tenho outros cinco, seis que são da minha área, outros que me procuraram. E aí, a ressonância é aquela, que foge daquela aspecto mais formal. Vira uma prática da organização. Até porque não dá para conceber daqui a cinco, dez anos que isso não seja uma atividade do gestor. Isso vai estar inerente à atividade do gestor. eu não consigo mais ser gestor se eu não fizer o desenvolvimento, se eu não for responsável pelo desenvolvimento dos demais. E o que eu espero é que os gestores sejam gestores aspiracionais, que criem inspiração, que as pessoas olhem e digam, está aí o gestor que eu desejaria ter. E que não necessariamente é a realidade que a gente tem hoje. Muito eu olho e falo, poxa, o que a gente provoca, e aí provavelmente a Devane fez com o Fábio, é, seja você o gestor que você desejaria ter. Aí você começa a mudança. Seja a mudança que você deseja. Então, não olhe para o gestor que você tem. Olhe e diga, eu consigo ser o gestor que eu desejaria ter? E aí veja a transformação que ele faz com a equipe e transformando os próximos. É muito contagiante. Começa pequeno e você vai ver que isso vai reverberando na organização e aí, dois, três, quatro anos, os 40 mil vão estar fazendo isso no cotidiano. E aí você vai fazer um processo de coaching quando é muito específico. Porque, claro, tem um investimento e a ideia é que ele seja muito específico mesmo. Não sei se eu dei uma resposta rápida para uma pergunta tão complexa. acho que tem uma resposta minha também. Então, é assim, a estrutura da empresa tem esse diferencial hoje. O modelo de parceiro de RH não existe mais, tinha um profissional que atendia áreas específicas. eu já estava nessa diretoria, fui chamada para fazer parte desse grupo. Como o grupo não existe mais, eu continuo na diretoria. Mas a concepção do programa, o uso de indicadores e a realização de coaching na empresa acontece, existe. É que eu trouxe a experiência específica aqui da DOPE porque esse processo foi modulado para atender os profissionais dessa diretoria. mas tem outros profissionais da empresa, formados e competentes que também praticam e realizam coaching com as outras áreas. É que o processo é modulado. Então, as ferramentas ou o próprio material didático é diferente. A gente tem essa flexibilidade e autonomia para conduzir o processo. Mas a concepção do programa é a mesma. Mais uma pergunta? Só queria fazer uma colocação bem rápida que tem a ver também com a fala da Lívia, que dos 600 gestores, dos 40 mil gestores que eu citei, às vezes a gente tem essa ânsia de tentar atingir todo mundo, sendo que isso é uma irrealidade. Não só porque falta de recurso, dificuldade e ampliação da complexidade, como tem aqueles que não têm interesse e nunca vão ter. Eu gosto muito de um filósofo muito pouco lido, chama Max Stiner, do século XIX, onde ele dizia o seguinte, que não me interessa ir falar para todo mundo, interessa aqueles que vêm me ouvir. E eu acho que isso é um requisito básico, acho que até para as ações. é óbvio que é difícil, demora, mas depende um pouco de cativar e trazer as pessoas e montar grupos fortes para que você, aos poucos, vá tomando espaço. Em estratégia, você vai tomando espaço, vai ganhando terreno e assim você vai crescendo. Agora, todo mundo universal, eu também não acredito que a gente vai alcançar, universal dos 800 mil servidores, todos satisfeitos. dos 40 mil gestores, todos de alto desempenho. Mas é possível fazer, eu acredito. Meu nome é Cristina, eu sou diretora da Faculdade de Tecnologia de Pindamonhangaba, e a minha instituição é o Centro Paula Souza. É bem em direção ao que você falou, Thiago. a secretaria, vamos enxergar o governo como várias secretarias, e dentro dessas várias secretarias, a gente precisa ter pessoas interessadas que conheçam esse movimento para que todos tenham interesse, porque vários de vocês já disseram que alguém tem que ter interesse para que esse processo de desenvolvimento, de gestão, ele tenha um início. E aí a minha pergunta é, como é divulgado entre as secretarias o que tem sido feito, tanto como sucesso ou insucesso, dentro das outras secretarias em termos de gestão, de liderança? Bom, eu acho que isso vai caber para mim, não é? como tem sido divulgado. Eu não sei se tem sido divulgado. E eu acredito que até esse esforço aqui é de divulgação. É um esforço, às vezes, hercúleo, de você batalhar para que as pessoas saibam da existência de determinadas ações, que você estimule e reconheça as ações que são feitas para que isso gere quase que um processo de retroalimentação. Está vendo? Com o Fábio deu certo, deu outro falar, eu quero também participar disso. Eu acredito que existe um esforço muito grande que cabe à administração e cabe também às pessoas participarem, tentarem vender um pouco os seus produtos. Porque, às vezes, as pessoas não têm acesso a vender e, às vezes, também não se preocupam muito com esse aspecto. E, obviamente, que as pessoas precisam saber que existe isso para poder ter interesse, só que não basta só mostrar que existe. Por exemplo, vou usar um exemplo bem simples. O Jobs criou o iPhone em uma época em que todo mundo falasse para que eu quero tudo isso no celular. Ele vendeu uma necessidade, ele conseguiu transformar aquele produto, não apenas apresentando o produto, mas criando nas pessoas um intuito de querer ter aqui. E eu acho que é um trabalho nosso, enquanto órgãos, inclusive enquanto gestores, em trazer isso para os nossos liderados. Eu acredito que a melhor forma de fazer isso é divulgando propósito, mas, para isso, é preciso se conhecer. E o Estado, de fato, ele falha muito nisso, a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece as práticas existentes dentro do Estado. Aqui, vou até usar um exemplo bastante interessante, a Prodesp foi convidada para vir a esses diálogos sem a gente conhecer. Foi quase que um acidente de percurso, aqueles bons acidentes. Por quê? Num e-mail comentado, se não me engano, foi pelo Canaxiro, que ele mandou lá para a gente, ele comentou, falou que a gente tem um projeto X. E o mentor falou, liga lá, vamos conhecer, saber o que é isso. Porque ia vir um outro representante da administração pública para apresentar esse caso. E, às vezes, a gente se satisfaz com esse tipo de acaso. A gente não procura criar laços, criar redes de conhecimento, e se satisfaz com isso. E, obviamente, que isso dificulta muito. Acontece. Mas faz, assim como eu, entrando na unidade central, posso demorar muito para aprender se me largarem lá, eu posso ter um processo de acelerar o meu desenvolvimento. Eu acho que esse processo de divulgação também é o mesmo. e eu acredito que vai ser um esforço de todos nós de tentar criar essas redes. Inclusive, quem tiver projetos, contem esses projetos. Se couber a nós na área de gestão de pessoas, ampliar as formas de divulgar isso, nós vamos criar. Esse ano, com o Congresso, a gente procurou apresentar alguns projetos realizados nos órgãos. E algumas pessoas falam assim, mas esse é um grande projeto. Não. a gente não está interessado em grandes projetos. O grande projeto está na televisão. A linha 7, 8, 9, 10 do metrô vai aparecer no metrô. Agora, aquilo que aquele servidor lá desenvolveu igual, a gente tem um projeto que se chama Santo de Casa Faz Milagre, aquilo que o servidor lá numa penitenciária da SAP desenvolveu para a administração como um todo, quem se preocupa com isso? Nós temos que nos preocupar, nós temos que fazer essa abertura. A gente está tentando criar alguns canais, mas também cabe a gente conhecer esses canais, essa disposição de chegar até nós. E isso é um trabalho de comunicação que está engatinhando, mas a gente está procurando crescer a respeito disso. Não sei se eu respondi, porque não tem muito o que responder. Tem mais um comentário a se fazer a respeito. Alguém tem mais alguma questão? Não? Oi? Você não saiba? Bom, então, eu gostaria que cada um desse uma... Ah, não, agora eu entendi o que ele falou, não posso deixar passar assim. Não, porque, por exemplo, quando ele falou aquela... Ele contou para mim, claro, fazer a parte da programação dele, estabelecer uma meta para ele, mas ele não contou qual a meta. Aí eu respeitei, enquanto coaching, ele não precisa... Ele abre aquilo que ele está disposto a compartilhar. A gente não força. Então, ele falou, no momento oportuno eu te conto qual a meta. E até brinquei, falei, poxa vida, eu tinha que saber, mas tudo bem, ele me contou depois. E também é muito recente. Esse feedback que eu tive foi até ontem. Então, por isso que também não teve o tempo hábil ainda. Esse eu não sabia. Deve ter mandado por WhatsApp. Bom, já que não há mais nenhuma pergunta, eu gostaria de dar um minutinho para vocês fazerem um fechamento do que vocês quiserem a respeito dessa experiência que vocês têm. Devani? Faça coaching. resumindo, vai te ajudar, você gestor, a estabelecer suas metas, a resolver problemas e desenvolver competências. Para você e para a sua equipe. Quer mais? Faça coaching. Eu digo a mesma coisa e acho que o principal foi realmente ver como as outras pessoas me enxergam. E tirar realmente, não, eu acho que ele me enxerga de tal maneira, não, é ver na prática. Então, eu tenho benefícios, o processo é recente e alternativas. Então, estabelecer uma meta, um objetivo, não deu certo, qual outra alternativa? Então, eu também recomendo muito, foi muito, está sendo uma satisfação participar do processo. Bom, acho que foi uma oportunidade, para mim, interessante compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem discutindo na universidade, como foi observado antes, se vocês buscarem, a gente tem colocado alguns artigos. a gente tem sido bastante crítico no sentido de estimular que se informe para fazer boas escolhas, que defina o método, então a gente sugere alguns métodos, processo, prática para cada uma dessas iniciativas. O que a gente tem observado nos últimos quatro, cinco anos, é que provavelmente vai ocorrer uma demanda crescente para vocês que estão nas áreas de recursos humanos, desenvolvimento e de gestão, principalmente nas áreas que requerem muita especialidade e uma formação muito técnica. Por quê? Na formação técnica e na especialidade, a gente foi preparado para atuar na atividade em si, só que esses profissionais vêm ocupando posições e galgando posições de gestão em que eu devo mobilizar pessoas em diferentes momentos da vida e da carreira, recém-chegados, já saindo da organização, e eles devem trabalhar de forma conjunta para fazer uma entrega que é a minha demanda. Então, dado essa necessidade, de desenvolver esse olhar mais de gestão e comportamental, a grande demanda que a gente vem recebendo na universidade, inclusive para discussão, palestra, ou mesmo para assessorar programas, são muito mais as áreas técnicas. Talvez 95% das ações nos últimos três anos foram em áreas que exigiam formação muito técnica, muito especializada, porque é onde eu preciso que esses gestores se sobressaiam. No passado, era suficiente que eles fossem muito especialistas, que eles fossem técnicos, que eles fossem referência naquilo que eles faziam. hoje continua sendo muito importante, não é suficiente. E aí, essa lacuna de formação é que não basta fazer o MBA, todos acham, vou fazer uma especialização, você vai voltar e vai lidar com o teu cotidiano que está te esperando, ele não mudou porque você fez uma especialização. Então, ter formas de apoio no dia a dia, no cotidiano, sejam eles o coach, a mentoria, a tutoria, o aconselhamento, é relevante porque me ajuda a olhar de uma forma diferente para a minha atividade. e aí não só eu participar como o Fábio participou como coach, mas é o Fábio também agora ser esse profissional que repassa essa experiência e esse conhecimento para a equipe. Fechando, passar uma experiência que a gente teve com uma equipe de 7 mil pessoas de área de tecnologia. Eles estavam muito preocupados com essa transmissão de informação, de conhecimento. Eles implementaram a mentoria. Aí selecionaram 70 jovens para a mentoria. Nesse final de ano, esses jovens, junto com o gestor, estão sentando com as equipes, 20, 30, 40, 50 pessoas e esse jovem, o gestor, estão compartilhando como que esse processo pode ser feito. Então, há um compromisso daquele jovem que entrou no processo de retornar esse conhecimento, essa experiência para a sua equipe. Então, eles passam o processo de seleção na área e aí é selecionado. O compromisso deles é, indiferente de quem de nós for selecionado para o processo, tem o compromisso de voltar aqui e repetir o próprio processo com a própria equipe. E aí, claro, você tem um processo de repercussão gigantesco. Dos 50, a gente comenta que 30 vão voltar para fazer a atividade, 20 vão dar prosseguimento seis meses depois, porque é difícil, exige uma prontidão, uma disposição pessoal. Mas veja, são 20, já são 20% da companhia, da organização, da repartição, daqui a três, quatro anos, serão 60, 70. Então, é começar agora. Eu concordo com a Levani, comece agora, analise e comece, porque vai ter uma repercussão bastante representativa. E vocês vão ser chamados a fazer isso, quer queiram, quer não. Então, é melhor já começar antes do que quando já não tiver mais tempo. Bom, eu queria agradecer, então, Devani, Marcos, Fábio. Eu queria também pedir mais um minutinho para vocês, pacientes, para eu só dar algumas orientações e vocês não assustarem, que vocês receberão um e-mail, aqueles que estiveram presentes, de um ambiente virtual da Unidade Central de Recursos Humanos, onde os materiais passados aqui estarão disponíveis, inclusive, quando o vídeo estiver disponível, vocês poderão assistir por esse ambiente, assim como também pelo nosso canal do YouTube, no youtube.com barra o CRH21. Por que eu falo desse canal? Resgatando um pouco que a nossa diretora da FATEC comentou que existe, de fato, essa dificuldade. A gente faz uma produção grande de vídeos onde a gente traz essas discussões e toda semana a gente alimenta. Inicialmente, tinha cerca... Isso começou em 2011. A gente escreveu para o Google, na época não havia possibilidade de botar vídeos longos, a gente pediu para eles darem essa abertura para poder fazer transmissão ao vivo, eles aceitaram a nossa desculpa esfarrapada, aceitaram, a gente começou a colocar os vídeos. Inicialmente, a gente tinha cerca de 30 visualizações diárias. 29 e meia eram minhas, que eu olhava todo dia para ver se tinha aumentado essas visualizações. De repente, apareceu uma visualização que não era minha. Hoje, o volume, obviamente, não chega perto da potencialidade do Estado, mas ela cresceu. e eu acho que a gente está em uma época onde não se fala à toa de lógica viral. Por quê? A complexidade das relações, as mudanças aceleradas, implicam que muito do processo de comunicação seja viral. Não é à toa que o Facebook fez tanto sucesso e acabou com o Orkut. Porque ele viraliza tudo o que está acontecendo de uma forma muito rápida. ele é um ebola. O Facebook é o atual ebola digital. E a gente depende disso também. Então, eu acho que quando cada um de nós leva para casa e fala isso daqui faz parte, começa a trazer, ajuda nessa disseminação para as pessoas saberem o que existe. Você é uma diretora de uma FATEC, acredito que deve ser a primeira que aparece aqui em um evento do PAP RH. A gente, obviamente, que vai alcançando as pessoas aos poucos, mas a gente pretende que isso não deixe de crescer. Eu acho que a principal colocação está posta, que precisa ser feito. Agora, como vai ser feito, vai dependendo de cada um de nós. Nós somos seres pensantes onde não podemos apenas copiar o que o outro fez. Não adianta chegar... Levani, me manda o seu manual, o seu projeto para eu copiar, que não vai funcionar. infelizmente, a gente nasceu com o cérebro para isso, para pensar e colocar as coisas em prática e perceber que vai dar errado. E a gente vai fracassar, 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 muitas vezes ainda. E, de vez em quando, a gente vai ter a sorte de fazer alguma coisa dar certo. E eu acho que a mensagem final é essa. Como foi dito no Congresso, fracasse, mas fracasse cada vez melhor. para um dia a gente alcançar alguns sucessos. E eu queria também agradecer agora, novamente, todos aqueles que vieram e ficaram aqui nesse diálogo, convidá-los a acessarem o nosso canal, que é a nossa forma de comunicação, a divulgarem e, principalmente, que vocês tenham uma boa virada de ano e que o ano que vem conte conosco a avaliação estará lá no ambiente. Isso é o de menos. Eu acho que dizer, dar esse bom, feliz virada, feliz, boas festas para todos é essencial para que o ano que vem a gente tenha bastante potência para estar junto de novo e a unidade central, tenho certeza, de Recursos Humanos, está aí para auxiliar no que for possível. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto